Boas tardes. Todo mundo alimentado? Satisfeitos? Já tomaram café para não dormir? Já? Agora vocês não vão dormir, não, eu espero. Oi? Nem isso a gente deu conta. Mas valeu a pena, o almoço foi muito bom. Mas a gente vai sair mais cedo, vai dar tudo certo. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a ATP. Ontem a gente falou sobre o documento de formalização da demanda. E relembrando aqui, para que serve o documento de formalização da demanda? O principal objetivo dele? Demonstrar a necessidade, justificar a necessidade, deixar o rastro do porquê que aquele negócio foi comprado. Quem pediu, porquê que pediu. Deve ter muita compra aí que ninguém sabe de onde veio. Para que foi comprado, quem que pediu para comprar, né? Então o objetivo da lei é esse, é ter o rastreio, de onde veio essa necessidade. E se foi de, né? Vamos supor que vários setores precisam reformar o sofá. Precisa lá estar demonstrado? Quem é que está pedindo? Então é isso, demonstrar a necessidade, justificar o porquê. E agora a gente vai olhar para o estudo técnico preliminar, que o objetivo dele é estudar a melhor solução para resolver aquela necessidade. Eu mandei para vocês os slides, porque tem dois slides com muito texto. Então vamos lá. O que o estudo técnico preliminar exige? Em negrito está tudo o que a lei traz como obrigatório. Os que não estão em negrito, a lei traz como requisito do estudo técnico preliminar. E ela diz assim, esses que não têm negrito são facultativos. Mas se você não preencher, você tem que justificar o porquê que você não está preenchendo. Então, de qualquer forma, você vai precisar colocar todos os itens ali. Então, a gente precisa trazer qual é a necessidade da contratação, ou seja, qual problema você tem que resolver, e sobre qual perspectiva do interesse público. De onde vem isso? Do DFD. A previsão da contratação no plano de contratações anual. Por que ele é facultativo? Porque nem todo mundo é obrigado, nem todo mundo faz o plano. Então, se você não tem um plano, você diz, olha, a gente não faz plano, por isso eu não vou preencher. Quais são os requisitos da contratação? Nem sempre, na hora do estudo técnico preliminar, você vai ter essas informações. Então, você pode justificar. Porque aqui a gente está estudando a solução. E não necessariamente trazendo já como que devem ser os requisitos da contratação. Depois a gente entra em detalhes do que é cada um. Estimativas das quantidades da contratação. Esse daqui é obrigatório. E esse é bem relevante. Aqui ele traz memórias de cálculo, documentos, interdependências com outras contratações, busca de economia de escala. Naquele caso que veio a justificativa mal escrita da base de dados, que vendia com economia de escala. Se você compra uma, a licença é mais cara. Se você compra dez licenças, você paga menos. A estimativa deles não estava clara. Por que eles queriam quatro, se eles tinham seis usuários? E por que não um? Por que não seis? E daí é aqui que você traz. Qual é a estimativa da quantidade que você precisa contratar e por quê? E esse por quê? Você vai demonstrar. Você vai trazer lá. Qual é seu histórico? Nos últimos dez anos, a gente contratou tantos e usou tantos. Por isso que eu preciso dessa quantidade. Tudo que você puder trazer que demonstre o porquê que você está pedindo aquela quantidade é relevante. O levantamento de mercado. Você vai trazer a análise das alternativas possíveis, justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução. Esse item é muito interessante. Na contratação do tapete. Da reforma da tapeçaria que foi prejudicada lá no 8 de janeiro. O pessoal veio, dois meses depois, dizendo que precisava de uma contratação emergencial. A gente falou que emergencial não dá, porque já passou do tempo, o caráter emergencial já passou. Vamos fazer um normal. Fazer um normal, você precisa fazer um DFD, ETP, TR, até para emergencial é necessário. Aí eles, não, não dá tempo de fazer ETP, não dá para liberar. Falei, não, não dá, gente. Mas eu vou ter que falar com quem são as pessoas que estão no mercado fazendo esse serviço? Vai. Mas eu vou ter que mandar e-mail e esperar a resposta? Vai. E eles já tinham trazido. Nossa, eu estou ofegante. Eu não sei porquê. Daqui a pouco passa. Acho que eu não estou respirando direito enquanto eu falo. eles já tinham o nome de um restaurador de obras de arte que eles queriam contratar por inexigibilidade. Eles falaram, olha, esse é o grande nome, eu preciso de notória especialização, a gente tem toda a documentação. Falei, tudo bem. Mas independente dele ter notória especialização, eu preciso que você faça o estudo técnico preliminar e nesse estudo eu preciso que você tenha o levantamento de mercado. Você precisa dizer quem são as pessoas que fazem isso. até que para fazer a pesquisa de preço lá na inexigibilidade, você vai precisar desse levantamento para saber de quem você vai pedir orçamento para ver se o preço desse que a gente vai fazer inexigibilidade se está razoável ou não. Aí está. Aí eles querendo dificultar. Mas aí, posso pedir fora do Brasil? Pode. Eu vou pedir para o cara que faz reforma lá no Louvre. Tudo bem. Pode pedir. Aí eles voltaram com vários restauradores no Brasil. E esse restaurador do Louvre é um restaurador brasileiro que mora em Paris há muitos anos e ele é o principal restaurador de arte de Paris. E quando eles entraram em contato com ele, o que ele disse? Pelo meu país eu faço de graça. E a gente ia pagar muito dinheiro. Então, por que a gente faz levantamento de mercado, mesmo que seja por uma inexigibilidade? Para a gente entender o que está no mercado, como é que funciona, e depois pegar preço. Infelizmente, a gente não conseguiu contratá-lo, porque, como ele morava em Paris e ele vinha para o Brasil em pouco tempo, a gente não poderia mandar o tapete para lá, porque é muito caro. E daí, ao contratá-lo, a gente teria que pegar, fazer seguro da obra, fazer transporte da obra, teria que fazer várias outras contratações separadas, sendo que com aquele outro da inexigibilidade, ele faria tudo. E a gente não conseguiu casar a agenda desse rapaz de Paris, que é o grande restaurador brasileiro, com a agenda das outras contratações. Isso demoraria demais para fazer o trabalho do tapete. Infelizmente, não conseguimos fazer com ele. Fizemos com a notória especialização do rapaz que foi escolhido. Mas essa é a relevância de uma busca no mercado, tem que ser feita. Juliana, esse tapete que você está falando é aquela tapeçaria do Roberto Borle Marx? Isso. Não é um tapetinho, não. É uma tapeçaria. Eu falo tapete porque é tapeçaria, mas é uma tapeçaria, é uma obra bem grande, que ficava exposta lá no museu. Isso. É uma obra de arte. A gente não pisa nela, não. Ela fica exposta na parede. Isso. Desculpa, Borle Marx, de chamar essa tapeçaria de tapete. Beleza. Então, esse é o levantamento de mercado. A lei não traz isso como obrigatório. Mas a gente altamente recomenda que seja feito. E mesmo se você escolher não fazer, pela lei é preciso justificar o porquê que você não está fazendo. Ou porque você fez e não conseguiu resultados. Talvez seja possível. Estimativa do valor da contratação. É preciso fazer. Isso daqui não é uma pesquisa de preço. De acordo lá com o artigo 23, isso aqui é apenas um levantamento de preço. No estudo técnico preliminar, a gente ainda não está instruindo a contratação. A gente está compreendendo a solução que é possível. Então, a gente não precisa se apegar a uma pesquisa de preço nesse momento. Descrição da solução como um todo. Você estudou o mercado, viu a necessidade, falou, ó, de acordo com isso aqui, o que eu acredito que é a melhor solução para essa contratação é isso daqui. E de que forma? Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Esse é um pouco mais complicadinho. Quando eu mostrar o ETP mesmo, a gente entra nesse detalhe. E ele é obrigatório. Demonstrativo dos resultados pretendidos. O que você pretende com essa contratação? O que se espera? Providências prévias à celebração do contrato. É preciso capacitar alguém? Nesse caso, a gente tinha... O pessoal queria levar o corpo técnico do Senado para aproveitar e compreender e ver como era feita a manutenção, fazer vídeos para fazer um documentário sobre a restauração, que é um documentário sobre o 8 de janeiro, e incluiria isso também, de como o Senado se reergueu. Então, o que mais deveria ser feito em relação a essa contratação? Contratações correlatas, possíveis impactos ambientais e o posicionamento conclusivo, que é aquela pergunta que teve aqui ontem. sobre a adequação da contratação para atender à necessidade. Quem aqui elabora ETP? Quem põe a mão na massa? Você? 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 Vocês também elaboram? Tem dificuldade? Quais são as principais dificuldades para elaborar? O ETP. Olhando aqui e lembrando da experiência de vocês. É assim, a lei é bem clara, é mais questão de... é questão técnica mesmo, porque é muita coisa para fazer, muita coisa, tudo. você tinha mencionado no item 6, estimativa do valor da contratação, ali vocês não colocam a cotação com os fornecedores em si? A gente coloca. Não é necessário nesse momento fazer uma pesquisa de preço de acordo com o artigo 23, que é aquele que a gente faz mais para frente na instrução. Se você quiser fazer nesse momento e trazer, é ótimo, mas não necessariamente é, porque nesse ponto não se exige que você tenha as especificações do objeto já traçadas, entendeu? Você está no momento mais de estudar. Então, você não vai aprofundar demais na solução, você vai aprofundar nas possibilidades de solucionar. É igual isso da tapeçaria. Ah, eu conheço uma pessoa que faz, mas antes de eu decidir por essa pessoa, eu vou olhar o que existe no mercado. Entendeu? Então, é o momento de você ampliar a sua visão de quais são as possibilidades, e depois, lá no termo de referência, você fecha para a solução, especifica e faz pesquisa de preço. Entendeu? Talvez isso facilite um pouco aqui, porque daí você não tem esse trabalho nesse momento. Beleza, vamos seguir. E aqui, já falando um pouco do termo de referência, o termo de referência está todo mundo acostumado, não é? A lei traz os requisitos e todos os requisitos que estão previstos devem constar do termo de referência, não existe exceção. Daí, o que ele traz lá? Aí, só de ver os requisitos do termo de referência, a gente já observa que o propósito dele é diferente do estudo. Aqui, ele já começa com a definição do objeto. Então, o que eu vou contratar? Não estou estudando mais nada. Estou definindo o que eu preciso. Você fundamenta a contratação. Tipo, olha, a gente tem referência dessa contratação lá no ETP. Fundamentação em qual artigo que vai ser. Se vai ser uma licitação, se vai ser uma dispensa. Você descreve a solução, traz todos os requisitos, o computador, quais são todos os requisitos daquele computador. Modelo de execução do objeto, modelo de gestão, se tem garantia, se não tem, prazos de entrega, critérios de medição de pagamento, formas e critérios de seleção do fornecedor, estimativa do valor da contratação. Então, essa estimativa aqui já é a de pesquisa de preço. Essa daqui já precisa ser a pesquisa de preço de acordo com a lei. A adequação orçamentária. E lá no 40, para compras de produtos, a especificação do produto, locais de entrega, regras de recebimento, e especificação da garantia, condições de manutenção e assistência técnica. Então, fica claro a diferença de propósito dos dois documentos. Um é para estudar e ampliar a sua visão de como você pode resolver aquele problema. Quem são os players do mercado? Quem é que está resolvendo isso aqui na minha região? Quais são as possibilidades? Ventilador? Ar-condicionado? E aqui, a gente define. Beleza? Aqui eu trouxe, não é muito certo, mas dá para ver o crescente. Lá no documento de formalização da demanda, e no amarelo, você justifica a necessidade da contratação. Lá no ETP, você traz a necessidade da contratação de novo, junto com o objetivo do... o interesse público. Também traz ali o demonstrativo dos resultados pretendidos. Uma boa justificativa pode trazer já, olha, eu preciso disso e a minha expectativa é que gere isso. Pode ser, dali você já traz um DFD bem feito, já colabora ali com um estudo técnico preliminar. E dali você já fundamenta a sua contratação. Por que você quer? Por que aquela quantidade? O que você espera? A descrição sucinta do objeto, ela vai crescendo também. Não necessariamente o que foi pedido no DFD é o que você vai contratar no TR. mas pode ser que já tenha surgido isso desde o começo. A quantidade a ser contratada, ela também chega até o TR. A estimativa preliminar do valor da contratação, a estimativa do valor está em todas, e você tem um crescente ali de qualidade dessa informação. Então, a gente vê que os três, eles estão muito conectados e são essenciais para a segurança do processo de contratação, tanto para o interesse público, quanto para nós, enquanto agentes, que atuamos nesse processo. Um DFD bem escrito pelo demandante, não por mim que estou instruindo, me dá uma segurança. Porque não sou eu que estou escrevendo o que eu estou precisando. Quem está escrevendo é quem realmente precisa. Então, cada documento vai acrescentando um nível de segurança jurídica para essa contratação. E aquele mapeamento de onde vem, por onde passou aquele processo. Quem aqui está usando já o sistema ETP e TR digital do governo federal? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar? Alguém está estudando a possibilidade de usar? A gente vai adentrar nos detalhes do ETP dentro do sistema. O Executivo Federal todo já é obrigado a utilizar. E os demais órgãos e entes federativos, os demais poderes e entes federativos, podem se desejar. O Senado decidiu por utilizar o ETP digital e esse é o único sistema que a gente usa de toda a cadeia do processo de contratações que está sendo feito pelo Executivo Federal, porque lá eles estão com a cadeia completa. DFD, plano de contratações, o ETP, o TR, o edital, toda a contratação, toda a licitação, tudo acontece dentro do sistema do GovBR. E o Senado, a gente já tem toda a nossa sistematização, a gente tem vários sistemas, cada sistema faz uma parte, e a gente decidiu usar o ETP digital e eu vou mostrar para vocês os benefícios disso. Como eu disse, eu sou muito entusiasta do trabalho deles. O sistema é muito simples, muito intuitivo, vale muito a pena. O que é o ETP digital? Eles são módulos dentro do sistema compras.gov.br, que é o famoso comprasnet, antigamente tinha esse nome, que fica dentro do Siasg, que é o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. Ele é desenvolvido e mantido pelo Executivo Federal, hoje pelo Ministério de Gestão. Vantagens de se usar esse sistema. Ele é gratuito, ele está sempre legalmente atualizado, porque é o sistema que o Executivo Federal utiliza, então ele está sempre atualizando, com toda nova legislação, tudo o que acontece. Ele é 100% na nuvem, então você não precisa instalar nada nos seus computadores, não precisa usar nada da sua TI, apenas a internet, acesso à internet. Ele tem apoio e informações ao usuário online, se você precisar de alguém para te ajudar, ele é ruim, mas tudo o que eles fornecem, no YouTube, no site, de perguntas e respostas, tudo o que eu precisei, eu consegui. Então, eles estão fazendo um bom trabalho de apoio ao usuário. E o melhor de tudo, e esse foi o motivo pelo qual decidimos utilizar, é que ele tem um banco de estudo técnico preliminar e de termos de referência do Brasil todo. Porque todo mundo que elabora termos de referência e estudo técnico preliminar no sistema, no momento que você publica, ele fica à disposição. Tipo, se a prefeitura precisa de um estudo técnico preliminar de ambulância de retirar por urgência, sei lá, você procura lá, ambulância de urgência, ETPs. Aí você vai encontrar diversos, vários estudos que foram feitos em diversos lugares, e você pode ainda copiar e começar o seu ETP a partir daquele estudo técnico que já foi feito. Gente, isso é muito ganho para o Brasil. Imagina o Brasil inteiro fazendo ETP do zero, você já pode começar de um ETP já pronto, só adequando a sua realidade, a sua pesquisa. Isso vai ser um ganho de eficiência e de economia para o Brasil muito grande. E outra coisa muito boa também. Dúvidas? Comentários? Lá no artigo 19, a lei traz que os órgãos da administração, com competências regulamentares relativas a atividades de administração de materiais de obras e serviços e de licitações e contratos, deverão instituir, com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos. Admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Então, o sistema já é a própria minuta. Já é uma minuta de ETP, já é uma minuta de termos de referência. Então, você já vai estar de acordo. Se você não tiver uma minuta avaliada ali pelo órgão jurídico do seu órgão, ainda no dia primeiro, essas minutas do Governo Federal já estão valendo, vocês já podem utilizar. E uma coisa muito legal, quer ver? Naquele documento que eu passei para vocês, tem um link também para todas as minutas. O Governo Federal tem uma página que tem todas as minutas. Vocês podem utilizar. Vocês baixam, só trocam a logomarca, porque lá está a logomarca do governo. Troca, coloca a logomarca da Câmara. E vocês estão, tudo certo. É uma minuta revisada, atualizada juridicamente, com o auxílio do assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, se vocês não tiverem minutas até o dia primeiro de janeiro, de acordo com a nova lei, podem adotar as minutas do Executivo. Beleza? Então, eu vou passar agora para o sistema, para vocês verem como funciona. Ah, antes de entrar no sistema. Se vocês tiverem interesse, é muito fácil participar. O seu órgão, a sua... o G, sua unidade gestora, precisa cadastrar o próprio órgão dentro do Gov.br. Aí, aqui tem um linkzinho, lá no PDF também tem, para o manual de como você faz esse cadastramento do seu órgão no sistema. O agente público, você, que vai querer usar, que vai precisar elaborar o ETP, você vai pedir para a sua Câmara, para a sua Prefeitura, para adicionar o seu CPF no sistema. E daí você vai ter seu CPF, uma senha, e você vai entrar sempre ali, como o agente que vai elaborar o documento. Depois você entra no login, que é onde eu vou entrar agora, para vocês verem como funciona o sistema. Alguma pergunta, até agora? Juliana, a minha dúvida é... não é quanto à obrigatoriedade de cada um dos itens do ETP, mas sobre a ordem deles. Quando eu fui fazer a primeira tentativa de construir o ETP, uma das dificuldades que eu senti foi de construção do sentido do texto mesmo. Porque, dependendo do caso, do problema que foi apresentado, a ordem como estão os itens não ajuda muito a construir o procedimento. Porque... Concordo. Primeiro, eu tenho o requisito da contratação, eu tenho quantidades do produto, mas eu ainda nem sei o que eu vou contratar, eu ainda vou chegar no levantamento do mercado. Então, a minha dúvida é a seguinte, desde que eu coloque todos os itens lá, essa alteração de ordem, ela é possível? Porque, veja, me vem um problema, eu falo, olha, eu preciso... Permita-me usar o exemplo de ontem do ar. O plenário está muito quente, preciso resolver isso. Eu ainda não sei qual é a solução, não sei se eu vou comprar ar, o que tem no mercado. Supondo que eu não conheça nenhum dos objetos. Então, seria a minha descrição da necessidade, não parece fazer sentido eu já colocar lá que eu estou estudando ar-condicionado e ventilador, porque eu ainda estou só descrevendo a necessidade. E, ao invés de passar para requisitos da contratação e quantidades, pular da necessidade para levantamento do mercado. Eu vou primeiro ver o que eu tenho de opções, e aí depois sim eu continuar dali para frente. Isso seria só uma formalidade, eu posso fazer, o sistema me permite fazer um na frente do outro, porque se eu preencher só na ordem, aí de fato, eu não sei quanto é a quantidade, eu vou dizer lá, eu não sei quanto é, mas, no final, eu definindo qual seria o objeto, eu teria como ver a quantidade. Aí eu tenho que voltar o procedimento, vai, volta. Eu não vejo problema em você alterar a ordem, inclusive, o Senado regulamentou a forma de elaborar o ETP, e a gente alterou algumas ordens, mas é complexo, porque a gente alterou um pouco a lógica, porque a gente também discorda. ao ler a lei, e ao ler o ETP do Executivo Federal, a gente discorda um pouco da visão deles, de como eles decidiram elaborar. E a gente também... O que a gente fez? Existem aqueles itens obrigatórios por lei. A gente tornou outros itens obrigatórios pelo nosso regulamento. Então, o servidor do Senado tem muito mais itens obrigatórios a preencher do que aquele que segue apenas a lei. Só que daí a gente decidiu usar o sistema, e o sistema não permite você alterar a ordem. Então, ficou meio confuso. Mas aí, eu vou mostrar aqui o que eu fiz para auxiliar os nossos servidores a preencher. E isso está lá para vocês também, para facilitar. A gente foi dando uma explicação. Então, o próprio sistema já explica item por item o que você deve preencher. E a gente também fez um ETP, um modelo de ETP, que ao invés de estar preenchido um estudo técnico, em cada item tem a explicação do que o Senado espera que seja preenchido ali. Para ir facilitando o nosso elaborador a entender com exemplos. e já trazendo o nosso ato também. Mas não vejo problema em você alterar a ordem, não. O que é importante é você garantir que o que está exigido por lei está presente e o que não está exigido está justificado. Obrigado. E não é por nada, não, mas a ordem do Senado ficou bem legal. Eu também prefiro. Se quiserem, depois deem uma olhada lá no... Está lá no ato. Está no Drive. Tem lá o ADG 14 de 2022. E aí tem os anexos. É o anexo 2. O anexo 2 é o nosso regulamento de como elaborar um ETP. Artigo 5º tem a ordem lá. Mas, de qualquer maneira, tem a ordem no nosso, mas a gente usa o sistema. Então... É, porque... Mas... É exatamente nessa linha que você falou. A quantidade só vem depois do levantamento de mercado. Esse aqui é o sistema. Quando, logo que você faz o login, você cai aqui. Na minha área de trabalho, tem todos os documentos criados pelo Senado Federal. Se você for ver esse numerozinho, pregão eletrônico, 20.001. 20.001 é o número do Senado. É a UG do Senado. É a Unidade Gestora do Senado. Então, tudo que tem 20.001 é referente ao Senado. Então, são todos os pregões do Senado, todos os ETPs do Senado. Depois vem o número, né? 181.2023. Então, aqui eu consigo ver todos os documentos que o Senado já criou no sistema. No planejamento de contratação, aqui estaria DFDs, se a gente utilizasse, e ETPs. Aqui é o processo de seleção, e aqui é o que já foi finalizado. Aqui embaixo, você tem o acesso a todos os módulos. Aqui a gente tem o modo de planejamento e gerenciamento de contratações, que é a elaboração de DFD e plano anual do Executivo. Aqui a elaboração do estudo técnico preliminar, outros artefatos digitais. Isso daqui é novidade. Não tinha antes, não. Gestão de risco, pesquisa de preço, a divulgação de compras. Enfim. Ele é bem simples. E lá embaixo você encontra todos os módulos. Eu vou entrar... Onde eu quero entrar? Eu queria entrar nos meus documentos. Depois você vai clicar em criar para mostrar como é que faz, não? Vou. Eu vou entrar aqui só na parte dos ETPs. Aqui, quando eu entro na parte só dos ETPs, eu vejo os ETPs que eu criei dentro do Senado. Eu vejo todos os ETPs do Senado. Todas aqui, do 20.001. Todos os ETPs que o Senado criou na história. Aqui eu vejo os ETPs públicos de todas as unidades administrativas do Brasil todo. Isso é a melhor coisa do mundo. E o que é legal? Me fala aí um objeto. Vamos ver se a gente tem sorte de conseguir um bom estudo técnico preliminar. Um objeto que vocês precisam fazer aí com frequência. Estudo técnico preliminar. O que vocês estão fazendo agora? Café? Vocês vêm aqui. Quero ver estudo técnico preliminar de café. Aí ele vai trazer todos os estudos técnicos preliminar de café. E você pode colocar aqui por réplica. Ele sempre traz aquele que foi mais replicado. Então, esse primeiro aqui, ele foi replicado 38 vezes. Você pode visualizar o ETP. O Marco Antônio Marques elaborou. E aqui você vê o estudo técnico preliminar. 5 de 2020. Aqui é o objeto. Concretizar os estudos técnicos preliminares, visão do subsidiário aquisição de água mineral e gás de cozinha. Não tem café. Não funcionou, pelo visto. Mas está lá. Além de seus derivados, para atender as demandas da reitoria do Instituto Federal de Educação. Tal, 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 tal. Referência legal. E aqui você vai conseguir ver qual é a descrição da necessidade. Quem é que está requerendo. Descrição e requisitos da contratação. Então, assim, você vai ter acesso a todos os ETPs. Você busca lá. Quero ETP de café. Você vai olhando um por um. Você vê qual se adequa mais. Qual está melhor elaborado. E para você replicar. Você vem aqui. Criar um novo artefato do tipo estudo técnico preliminar a partir desse. Quando você clica aí. Ele cria uma cópia desse na sua área. E você pode só modificar aquilo que cabe a você modificar. Mas você tem todo o texto já elaborado por esse outro colega pronto para você criar o seu. Você não precisa copiar, baixar, colocar no Word, tirar. Você cria tudo aqui. Gente, isso é um ganho enorme. E quanto mais você passa o tempo, quanto mais pessoas elaboram, você utiliza, melhor vai ser esse sistema. Beleza? Comentários? Dúvidos? Não? Ali. Você falou aí que o... Como tem o plano anual de contratação, é facultativo, não é? Como você faz o simplificado, certo? A partir do momento que o órgão faz o plano anual de contratação, se torna obrigatório? O que que se torna obrigatório? A constar no... no ETP simplificado. Porque lá parece como facultativo, certo? O plano anual de contratação. Espera, estou confusa. O ETP, entre os itens do ETP, fala lá sobre o plano anual de contratação. Se o órgão tiver, consta, certo? Ah, sim. Se tiver, você precisa escrever. Se torna obrigatório? Se você usar um plano anual de contratações, você precisa dizer ali... Ah, tá. O número do seu processo dentro do seu plano anual de contratações, lá no ETP. Ah, entendi. Mesmo sendo simplificado. O que você quer dizer com simplificado? O ETP, não é? Porque eu tenho o ETP simplificado e tenho o ETP completo. O simplificado é que tem só aqueles itens que você colocou em negrito. Eu não diria simplificado. Eu diria que você não... A lei faculta você não preencher uma série de requisitos. Não, porque a lei fala simplificado. Onde? A lei fala simplificado. O ETP simplificado, que é aquele que só tem aqueles itens, e o completo, não é isso? Ela fala isso? Fala. Não lembro disso, não. Não é? Como ele cita lá, só os incisos obrigatórios. Tem uma parte da lei que ela fala, só os incisos obrigatórios, o restante não é obrigatório. O estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema ser resolvido e sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos, e ela lista todos os elementos. Certo. Logo abaixo. Aí, aqui no parágrafo segundo. O estudo técnico preliminar deverá conter, ao menos, os elementos previstos dos incisos tais. Isso. Simplificado. Quando não contemplar os demais elementos previstos, apresentar as devidas justificativas. É que eu não diria que ele é simplificado. Então, só tem aqueles elementos dos incisos que cita ali, certo? O segundo se refere ao plano anual de contratação. Isso. O inciso 2 diz demonstração da previsão da contratação no seu plano de contratação anual. O que eu quero saber é o seguinte. Se for fazer o... Você não quer falar simplificado, mas se você for fazer só os dos incisos ali, se você tiver o plano anual de contratação, tiver previsto lá, é obrigatório colocar ou não? Como que você vai justificar? Porque, se você não preenche os que não são obrigatórios, você precisa justificar. O que justifica você ter um plano anual de contratações e não demonstrar a previsão no plano de contratações? Não, então. Porque se você não for fazer pelos incisos ali, você tem que constar todos. Essa que é a dúvida. Você entendeu o que eu estou falando? Não. Não. O que acontece? A lei lista 13 itens para o ETP. Exatamente. Ela diz... Aí embaixo ela fala qual que é o obrigatório, certo? Isso. Ela diz os que não são os obrigatórios. Isso, exatamente. Daí, entre os obrigatórios, não consta o inciso 2. Não. Então, mas se tiver sido feito o plano, certo? Certo. Está compreendendo? Aí consta o segundo, mesmo assim, mesmo fazendo o que é simplificado, que você não quer falar simplificado. Sim, porque, olha só, o que ela diz? Você não precisa preencher todos. Mas se você não preenche os que você pode não preencher, você precisa justificar por que você não está preenchendo. Certo. Se você não tem plano de contratações, você não preenche, você fala, olha, não tem como eu preencher o inciso 2, porque eu não tenho plano de contratações, logo eu não consigo te demonstrar a previsão da contratação no plano de contratações que não existe. Certo. Agora, se você tem um plano de contratações, por que você está escolhendo não demonstrar ele ali no inciso 2? Por que você está escolhendo não preencher esse item? Então, nesse caso, que você vai constar o inciso 2, certo? Os demais, você não consta também. Só consta os obrigatórios mais o inciso 2? É isso que eu quero saber? O que faz você não preencher é você ter uma justificativa para não preencher. Certo, mas tem outros incisos lá que não tratam do assunto. Sim, por exemplo. Que tratam de outras coisas lá que não têm nada a ver. O 1 é obrigatório e o 4. O 2 e o 3 não são. Certo. Se você não tem contratação no plano de contratações, você fala, eu não tenho plano de contratação, eu não posso preencher. Você justificou porque não preencheu o 2. Aí você vai para o 3. Você vai ter que dizer, eu não estou preenchendo o requisito 3, o item 3, por isso, isso, isso. Ah, então você tem que ser cada inciso... Cada um. Ah, entendi. Cada um que você escolher não preencher, você precisa justificar. Ah, então está. É por isso que eu estou dizendo que ele não é simplificado. É que, geralmente, aqui... É o que eles começaram a fazer aqui e agora. Geralmente, a gente não consta assim, o inciso 2 não foi feito por causa disso, o inciso 3 consta lá que não foi feito porque a complexidade é pequena. Entendeu? É uma justificativa. Mas a justificativa de você não demonstrar a previsão no plano de contratações, não é porque ele tem um valor pequeno, é porque não existe o plano de contratações. Se existe e ele está, independente se é preço, se o valor é pequeno, se ele é pouca complexidade, isso se justifica, entendeu? Então, consta. Tá, beleza. Os obrigatórios são obrigatórios. Todos os que não são obrigatórios, você tem que dizer o porquê que você não está preenchendo. E a justificativa tem que ser razoável. Tá, mas todo inciso tem justificado, todo inciso tem... Ali, ó. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos naqueles incisos. quando não contemplar os demais elementos previstos, nesse parágrafo, nos obrigatórios, apresentar as devidas justificativas. Tá, tá bom. Entendeu? Por isso que eu não digo que ele seja simplificado. Não existe uma simplificação. Existe você preencher aquilo que não faz sentido ser preenchido no caso concreto. E daí você tem que dizer por que que não está sendo preenchido. Entendeu? Juliana. Sim. Como esse, para muitos órgãos, é o primeiro ano de elaboração do plano anual, vamos supor os piores cenários. Vamos dizer, o setor não está acostumado a fazer esse tipo de previsão, não trabalha com esse nível de planejamento e tudo mais. E aí, de repente, o setor de manutenção e TI, ele esqueceu de colocar lá que tinha que comprar as bobinas para a impressora. E é uma coisa que você precisa, não é, vamos dizer assim, não é uma compra que não dava para prever. Você sabia que tinha, mas não foi preenchido ali. E passou. Aí chega no exercício, eu preciso fazer essa compra. Aí na hora de elaborar o ETP, está faltando lá no meu plano anual de contratações. Não vai dizer. Alguma justificativa vai ser preenchida no inciso segundo. Mas a falta de estar previsto no plano anual pode gerar alguma penalização ou gerar alguma restrição nessa aquisição. Não é para acontecer, mas... Se você contratar, começar uma contratação fora do seu plano, é isso que você está querendo... Isso. Vamos dizer que algum dos itens que são necessários para manter as atividades do órgão, ele acaba não indo para esse preenchimento do PAC para o ano que vem. A gente tem até o final desse ano para preencher, porque o tribunal pediu, o plano anual de 2024. Aí chega no ano que vem, um item que a gente precisa para fazer a coisa acontecer está faltando no plano. Não foi incluído. Aí na hora de preencher o ETP e vai ficar destacado que não está previsto lá, mas precisa... Você vai ter que justificar. Você vai ter que falar, olha, não está previsto no plano anual, por isso isso e isso, uma coisa que a gente não previu anteriormente, mas... Mas a princípio não gera nenhum impeditivo na contratação. Porque, como a gente não tem o plano anual por enquanto, fica mais tranquilo de justificar. Não tem o plano, não está lá. Agora, quando fez e não está previsto, a princípio tem uma penalização já... Eu não consigo ver, mas eu vou... Vamos esperar o Matheus chegar. Não sei onde foi o Matheus. O Matheus que acompanhou essa implementação do plano, porque como é um período de transição, tem nuances ali, sabe? Igual ele falou na parte da emergencial. Você tem um contrato de emergencial na 8666, e daí você vai contratar a mesma empresa com a nova lei. Pode? Eu diria que não. Ele disse que sim. Porque você mudou de regime. Vamos ver. É capaz dele saber te explicar melhor essa parte do plano. Inclusive, ele que implementou o nosso plano lá em 2015. E ele acompanhou todo esse processo. Guarda aí sua pergunta. Mas, independente de estar no plano ou não, você vai ter que justificar. Então, vamos lá. E essa dificuldade de elaboração de ETP, o Senado já elabora estudo técnico preliminar para a tecnologia, desde quando a instrução normativa trouxe e o TCU falou para o Senado adotar, a gente adota. E alguns setores, por achar uma boa prática, já vinha adotando. Mas eu diria que 80%, 70% das contratações do Senado não tinham ETP até agora, até essa virada de chave para a nova lei. Então, a gente tem muito órgão aprendendo a elaborar. É muita coisa, é muito estudo. E daí a gente fez esse ETP modelo, a gente fez o ato, fez esse ETP modelo, chamou para uma conversa para explicar como elaborar e se coloca à disposição para ajudá-los quando precisa. Porque tem muita gente ali que está aprendendo também e começou a elaborar estudo técnico preliminar agora. Eu vou no editar para você ver como que é a edição. Quando você cria um novo, quando você aperta lá, ele vai aparecer essa tela. A única diferença é que não vai ter nada preenchido e onde tem a setinha verde ali, ele vai estar vermelhinho, se eu não me engano, dizendo que falta preencher. Conforme você vai preenchendo, ele vai dar o ok, dizendo tipo imposto de renda. Aqui está preenchido. Então, ele é muito simples e vocês vão ver que ele funciona tipo um morde mesmo. Ele é um editor de texto, só que ele já tem os campos marcadinhos. Então, ele começa aqui. Ele já traz algumas informações, tipo, se você está logado no seu login, ele já traz seu nome. Ele já cria uma numeração para o estudo técnico preliminar do Senado de 2022 aqui. E daí você escolhe. Qual é a categoria do objeto? Qual é o número da contratação no seu plano anual de contratações? Se tiver. Qual é o processo administrativo? Se já tiver. No Senado, a gente tem processo administrativo só depois do ETP. Então, a gente não preenche. A gente junta o DFD, ETP e a autorização do comitê. E só depois disso que a gente cria um processo. Então, nesse momento, a gente não tem processo ainda. Se você quiser criar algum campo a mais aqui, pode. Então, o que ele faz? Ele traz todos os campos relacionados pela lei, mas ele te permite criar algo além, se você quiser. Aí ele traz aqui. Dentro da necessidade da contratação, o que a gente precisa? Descrição da necessidade. Aí está vendo que é um Word. Esse texto aqui é o que criei. Você coloca título, tamanho de fonte, do jeito que você quiser. Para facilitar o trabalho dos nossos servidores, eu criei aqui esse documento que a pessoa pode baixar, imprimir ou pode ir alterando ali na hora e ele pode criar uma cópia e fazer o próprio ETP aqui em cima. Ou pode ter ali como um apoio. Então, o que é a descrição da necessidade? O próprio sistema tem sempre aqui em cima a explicação do que você deve elaborar nesse campo. Então, ele traz lá. O órgão demandante... Aí, está vendo como é interessante? O executivo, quem elabora o ETP é o demandante. No Senado, é o órgão técnico. O órgão demandante deve descrever a necessidade de compra, contratação, evidenciando o problema identificado e a real necessidade que ele gera. Bem como o que se almeja alcançar com a contratação. E onde está isso daí? Na lei e na instrução normativa do executivo. Então, ele sempre vai trazer a referência legal e o que deve ser feito. E daí, para colaborar com os nossos servidores, a gente trouxe aqui o título desse campo no nosso ADG, onde que ele está previsto, se ele é um campo obrigatório ou não. Ele é obrigatório por lei e pelo ADG. Se é por lei e o ADG não poderia deixar de ser, não é? E a gente traz aqui o que o ADG... O que o ADG exige e o que a lei prevê. E depois a gente traz algumas dicas. Caso seja necessário, convoque reunião com o órgão demandante para esclarecer e complementar o problema necessidade. Um e-mail ou um ofício solicitando mais informações e esclarecimentos também é uma boa prática. Lembre-se que o órgão técnico pode solicitar auxílio ao órgão demandante para elaborar o ETP e caso o órgão demandante se recuse a participar, a recusa deverá ser formalmente justificada. E isso daí a gente preveu no nosso ato também. Se o órgão técnico pede ajuda do demandante e o demandante se recusa a ajudar, o demandante tem que justificar por escrito. O órgão técnico não vai prosseguir enquanto você não me ajudar. Se você não quiser me ajudar, justifica por que você não pode. Então, o que a gente está fazendo? A gente está vinculando a responsabilidade do demandante de participar da elaboração desse estudo técnico caso o órgão técnico julgue necessário. Alguém veio me falar comigo da dificuldade que tem de pedir ajuda, né? Tipo, o demandante não quer nem escrever a demanda, né? O demandante liga lá e fala compra isso daí para mim. É uma questão cultural. A lei não resolve cultura. A lei impõe algumas obrigações. Mas, se o seu demandante não quer elaborar, alguém vai ter que elaborar por lei. Provavelmente não vai ser o demandante. A lei não resolve cultura. Mas, se vocês conseguirem resolver por regulamento ou por cultura mesmo, me trazendo, ó, mas você precisa por exigências ali internas, é o ideal para tornar o seu processo mais... mais seguro. Isso é para a segurança de todos os servidores. Não é só a segurança lá da autoridade competente que assina, não. Essa é a segurança de cada servidor que tem o seu nomezinho lá no processo. Beleza? E daí a gente fez essa mesma estrutura para todos os itens obrigatórios ou não. Então, vem aqui a descrição dos requisitos da contratação que é um dos itens que não são obrigatórios. A gente colocou lá esse é um campo facultativo. O não preenchimento exige justificativa. E daí a gente trouxe aqui o ADG já explica como que você vai definir os requisitos da contratação. A lei não traz isso, mas o nosso ADG trouxe o que a gente quer que seja trazido no ETP quando você decidir por colocar isso. Elencar os requisitos indispensáveis para o atendimento da necessidade com padrões mínimos de qualidade. Por exemplo, aqui você não vai dizer o requisito do ar-condicionado, mas você precisa dizer que você quer que a solução que seja encontrada seja capaz de alterar o plenário com 100% da capacidade de pessoas atingida seja capaz de manter uma temperatura de 20 graus. Isso é um requisito da contratação. Não é um requisito do objeto, porque o requisito do objeto eu vou fazer lá no ETP. Aqui é o que eu preciso que essa contratação resolva? Quais são os requisitos para que essa contratação seja bem sucedida? Entendeu a diferença? Você não vai dizer quantos BTUs tem ar-condicionado. Você vai precisar... O que você precisa aqui? Observar os elementos técnicos e mercadológicos da solução escolhida. Acho que aqui embaixo a gente até escreveu o que é elemento mercadológico. Aqui, olha. Observe os elementos mercadológicos da solução escolhida. Exemplos de elementos mercadológicos. Prazo de entrega, garantia, assistência técnica. Avaliar a duração inicial do contrato, especialmente se for de natureza continuada. identificar as soluções de produtos e serviços que atendam aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as exigências indicadas são realmente indispensáveis, de modo a avaliar o afastamento ou a flexibilização de tais requisitos com vistas ao aumento da competitividade. Então, eu decidi que eu quero que, com o plenário cheio, ele seja capaz de manter uma temperatura de 5 graus. aí você vem aqui, mas, tipo, isso vai reduzir demais? Isso vai encarecer demais? Isso é razoável? Não. Vamos... Entendeu? Aí a gente vai trazendo que, ou pelo regulamento ou pelas dicas, uma forma da pessoa entender o que ela tem que preencher e dar umas dicas. Esse foi o trabalho que a gente tentou fazer para colaborar. Tem estado certo. A gente tem recebido estudos técnicos preliminares bons. A gente tem recebido estudos técnicos preliminares ruins. quando são ruins, a gente volta e pede para melhorar quando é possível. E... é assim, trabalhar com pessoas e processos, uma eterna melhoria. E buscar formas de ir melhorando o trabalho dos nossos servidores e melhorando o que a gente pode fornecer para eles para facilitar a vida deles. bem, vocês já entenderam como funciona o sistema. É isso. Daí para frente, todos os campos estarão relacionados. Vai dizer se é obrigatório ou não. E, no nosso caso, a gente tem aqui o documento que diz como preencher. Vocês querem que eu passe item por item e a gente vai olhando, conversando. Vocês querem escolher alguns itens ou a gente passa para frente? O que vocês querem nesse momento? Porque depende da necessidade de vocês. Meu objetivo é de mostrar o sistema é bom, é bacana. Esse documento está à disposição de vocês, se vocês quiserem. O regulamento do Senado também, que tem muita explicação de como elaborar o ETP, está à disposição de vocês. O que vocês querem fazer agora? Oi? Então, eu vou passar item por item. Combinado. Os requisitos da contratação ficou certo, não é? Fique em mente, gente. O estudo técnico preliminar não está aqui para definir o que eu vou contratar nunca. O requisito é eu preciso deixar o plenário agradável. Essa é a necessidade do DFD. O estudo técnico preliminar vai dizer o que é um plenário agradável. É ele cheio, eu consigo manter 20 graus. Esse é o requisito da minha contratação. E depois você vai buscar quais são as soluções. Aí você vai aprofundar. Ar-condicionado, para eu manter nesse espaço com essa quantidade de pessoas, quantos BTUs, quantas máquinas, aí você vai começar a estudar. Quando você pensa dessa forma, o requisito da contratação faz sentido estar nesse lugar. Entendeu? Porque na sua lógica de traçar os requisitos da minha solução, realmente ele deveria ficar lá. Mas aqui você mapeia o que a solução deve resolver com mais especificidade. Então, primeiro a gente falou da necessidade. Qual é a necessidade? Qual é a justificativa? E quais são os requisitos dela? Depois a gente vai para o estudo da solução. Aí ele faz o que você pensou. A primeira coisa que eu vou fazer é já entendi minha necessidade, deixa eu ver o que tem no mercado. Eu queria aumentar isso. mas eu não consigo. Levantamento das soluções disponíveis no mercado para atendimento à demanda e avaliação circunstanciada de cada uma delas. Esse é o nome que o nosso ato deu a esse campo. Ele não é obrigatório em lei, mas o ADG tornou obrigatório. Então, para o Senado, lembrando, o que está escrito no corpo do texto desse documento é só para o servidor do Senado para ele estar de acordo com o nosso ato. Se você vir aqui, ele vai dizer que ele é facultativo. De acordo com o artigo 7, parágrafo 2, em caso de não preenchimento desse campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas. Para o levantamento das soluções disponíveis no mercado e a justificativa da escolha do tipo de solução a contratar, devem ser levadas em contas aspectos atinentes à eficiência e economicidade, contemplando necessariamente o ciclo de vida do objeto e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros. Lembra do caso do Harry Potter? Que ele falou, olha, a missão no espaço vai durar três anos. Eu preciso de uma caneta que dure três anos. Ou, se a caneta durar um ano, eu preciso de três canetas. Esse é o ciclo de vida do objeto, para você poder se planejar. quantos que eu vou contratar ou quantos que eu vou comprar, isso vai durar quantos anos para você fazer todo o seu planejamento. Devem ser consideradas diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares, feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações, que melhor atendam as necessidades da administração. Você pode fazer uma pesquisa por atos de registro de preço? Pode. Contratos de outros órgãos? Pode. Você não precisa necessariamente ir ao mercado. Você pode ver o que outros órgãos estão contratando para resolver a mesma solução. E daí você vê aqui. Você vai buscar pela necessidade, não pelo objeto. Porque pode ser que nessa busca você encontre soluções que você não havia vislumbrado ainda. Em situações específicas ou quando envolver objetos com complexidade técnica poderão ser realizadas audiências ou consultas públicas para a coleta de contribuições que auxiliem a definir a solução mais adequada a qual preserve a melhor relação custo-benefício. A gente fez isso no Senado recentemente. A gente queria contratar uma empresa para fazer a exposição do Bicentenário do Senado lá no Salão Negro. para descobrir como contratar e como elaborar o termo de referência para elaborar um edital de licitação, a gente chamou algumas empresas, apresentou o que a gente estava pensando e as empresas falaram olha, uma forma que você tem é você vai contratar só por preço, por técnica e preço e tal, elas estão acostumadas a fazer esse tipo de licitação. Então, a gente chamou algumas que nos apresentaram a visão delas de como faria e daí, a partir daí, a gente fez o nosso termo de referência. Então, é possível a gente fazer audiências e consultas públicas para entender como contratar o mercado caso a gente não tenha essa experiência, essa expertise. Quando houver a possibilidade de compra ou locação de bens, deverão ser considerados os custos e o benefício de cada opção com a indicação de alternativa mais vantajosa. Esse daqui a gente fez ou deveria ter feito ou pedimos para ser feito quando a gente decidiu contratar o Senado estava querendo renovar a solução de segurança de entrada nos estacionamentos e no prédio. Isso significa todas as cancelas, todos os terminais de... para você ver os portais, para verificar se a pessoa está entrando com metal ou não, solução de crachá, se você entra com crachá, se você entra com dedo, se você entra com reconhecimento facial, se vai ter guardinha, se vai ter recepcionista, é uma solução complexa. E daí, paralelamente, o pessoal veio também dizer, aí a pergunta era, é melhor a gente fazer o nosso próprio sistema e comprar cada coisa separadamente, ou é melhor contratar um serviço de uma empresa que vai fazer toda a reforma e depois a gente contrata ela por 10 anos. Existem várias possibilidades. Então, é tipo, faz um estudo técnico preliminar, vê o que o mercado oferece e, a partir disso, a gente toma uma decisão para saber o que é melhor. Outra era câmaras de segurança. Chegou o pedido de compra, porque as nossas já não estavam... estavam em vias de estarem obsoletas. Aí, a gente pediu, mas, gente, faz um estudo técnico preliminar para decidir se é melhor comprar, se é melhor contratar o serviço. Aí, tinha várias outras opções também. Então, é importante ter isso em mente. Chegou uma demanda de compra, mas que pode ser alugado, na hora de fazer o estudo técnico preliminar, coloca no papel. Eu posso comprar? Eu posso alugar? Eu posso contratar um serviço? faz os cálculos e considera qual é a melhor opção. Os carros do Senado antigamente eram comprados, e agora passaram a ser alugados. A gente tem contrato de aluguel. E é muito mais economicamente viável. Daí, eles trocam o carro de tanto e tanto tempo, toda manutenção é por conta da empresa, lavagem. Se um carro dá problema, eles levam para a manutenção, mas já deixam a disposição imediatamente. Essa foi uma solução muito estudada por bastante tempo. E daí a gente fez essa troca. E antigamente não existia estudo técnico preliminar, só que o estudo técnico era feito? Era. A diferença é que você fazia o estudo e não colocava no processo. Hoje em dia, a gente tem que fazer estudo e demonstrar que a gente estudou e que a gente encontrou dentro dessa análise toda a melhor opção. Vamos lá. Descrição da solução como um todo. Descrição da solução escolhida, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica quando for o caso. Esse é campo obrigatório pelo ato. A lei não exige. A descrição da solução escolhida deve ser precisa e suficiente para que o comitê de contratações compreenda o objeto que será contratado. Após finalizar o estudo técnico, durante a elaboração da solicitação de contratação no nosso sistema, copia essa solução para o campo tal. Isso daqui é uma questão muito prática mesmo do dia a dia. Essa lógica talvez não caiba a vocês. Esse daqui a gente tornou isso. Faça um texto para quem vai decidir se compra ou não poder ter uma decisão. Então, ele tem que explicar tudo, porque é esse texto que eles vão ler. Se eles quiserem, eles pegam o ETP completo para ler tudo, mas basicamente é esse texto aqui que ajuda lá o comitê a tomar decisão se compra ou não compra o objeto. Estimativa das quantidades para a contratação. Campo obrigatório por lei. Como que o nosso IDG trouxe? Para se estimar as quantidades, deve-se definir e documentar o método para a estimativa das quantidades, utilizar informações de contratações anteriores, se for o caso, incluir nos autos, quando possível, as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte, quando houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostre possível antes da elaboração do termo de referência, deve indicar ao comitê. A prefeitura precisa comprar medicamento. Como que você vai estimar? Com as compras dos últimos anos. Compra e relatório de uso. Você pega lá, a gente comprou tanto, usou tanto, logo eu estimo que vai ser isso daqui. Ah, mas em 2020 teve um aumento por conta do COVID, então vamos considerar a realidade dos anos anteriores, porque agora a gente não está mais em realidade de COVID, a gente não precisa de tais medicamentos. Você vai fazer uma estimativa. Esse é simples. Estimativa do valor da contratação. Esse é obrigatório por lei. O órgão técnico é responsável pela justificativa da projeção aproximada do valor da contratação, bem como das projeções de valor das demais soluções analisadas. Isso é o que o nosso ato diz. Durante a elaboração, isso daqui é coisa de sistema, a gente não exige pesquisa de preço, a gente exige me dê um valor e justifique como você conseguiu. Pesquisa de preço vai ser feita lá na frente, porque aqui a gente ainda está estudando. Esse aqui, esse aqui, gente, eu sempre esqueço do que se trata. Vamos relembrar. Toda vez eu... Ele é campo obrigatório por lei. Quanto ao parcelamento do objeto, observada a configuração e o grau de maturidade do mercado relevante, bem como aspectos técnicos e econômicos atinentes ao objeto, deverão ser considerados a viabilidade da divisão do objeto em lotes ou grupos e sua economicidade, bem como o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado, não sendo cabível o parcelamento quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação, recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Ou o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Ou se o processo de padronização ou escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Então, aqui é quando eu vou parcelar o objeto em lotes ou grupos e o Senado explica quando que a gente não pode parcelar. Certo? O que a lei traz sobre planejamento? Ela traz sobre aqui o artigo 40 sobre planejamento de compras e o artigo 47 o parcelamento de licitação de serviços. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte. Atendimento dos princípios do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras deverão ser considerados a viabilidade da divisão do objeto em lotes, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local com vistas à economicidade sempre que possível desde que atendidos o parâmetro de qualidade e o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração de mercado. não podemos parcelar quando? É a mesma questão do Senado. Economia de escala, redução de custo, aqui o Senado replicou a lei no nosso ADG. Para licitações de serviços, a gente deve atender o princípio do parcelamento e deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens e o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração de mercado. Então, precisando lembrar que o parcelamento está aqui. Dúvidas? Contratações correlatas ou interdependentes. Esse aqui é aquele do... Você vai comprar uma caneta para levar para o espaço. Ela precisa ter um lugar no foguete. Então, você precisa falar com o pessoal do contrato do foguete também. A lei traz como campo facultativo o nosso ADG também, mas, se eu não for contratar, eu preciso justificar. A justificativa é não encontrei nenhuma contratação correlata. Se existe contratação correlata ou independente, você deve colocar, se não existe, você justifica que não existe. mas, se existe e você diz que não existe, não está certo. Informe-se se há contratações já realizadas ou em andamento que guardam relação ou afinidade com o objeto da contratação pretendida. Como descobrir se há contratos ou licitações em andamento correlatas a esse estudo técnico preliminar? Faça uma lista de objetos correlatos com objetos substitutos, objetos complementares, treinamentos sobre o tema. Busque, na portal da transparência do Senado, contratos vigentes e encerrados relativos ao objeto. Busque, na portal da transparência, as licitações em andamento relativos aos objetos. Busque, no SENIC, que é o nosso sistema de contratações, o planejamento de contratações relativas ao objeto listado. Então, assim, você tem uma forma de descobrir se tem alguma coisa que o relata. Isso aqui ajuda muito a evitar o fracionamento de despesa para a dispensa de licitação. Isso aqui é superimportante. Neste momento, você fazer uma busca, estou adquirindo um objeto. Existem outras contratações? Se você não for buscar, você nunca vai saber e é capaz de passar o limite da dispensa. Certo? Alinhamento entre a contratação e o planejamento. Campo facultativo por lei e no Senado também. O alinhamento entre a contratação e o planejamento deve ser comprovado à luz do planejamento estratégico do Senado Federal, indicando-se qual programa institucional a contratação se vincula, como diretrizes, objetivos e projetos estratégicos. Lá, a gente tem, anualmente, um projeto estratégico que diz qual é a nossa estratégia, quais nossos projetos, nossos programas, e, se houver correlação, a gente deve conectar. A gente tem lá o projeto de equidade de gênero. se a gente vai contratar um palestrante sobre equidade de gênero, a gente diz, olha, essa é uma ação deste programa para 2023. E, assim, a gente consegue fazer uma correlação entre o planejamento estratégico do Senado e como a gente está alocando nossos recursos. A previsão da contratação no plano de contratações será concretizada após a deliberação do comitê. esse último de baixo é bem sobre como preencher o sistema. Beleza. Então, a gente passou. A gente entendeu muito bem nossa necessidade. A gente estudou o mercado e trouxe informações sobre a solução. E, agora, vamos para o que eles chamam de planejamento. Quais são os benefícios a serem alcançados com a contratação? Campo facultativo. Quanto aos benefícios a serem alcançados, deve-se declarar os benefícios diretos e indiretos que o Senado Federal almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia e eficiência de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros. Simples, não é? Providências a serem adotadas. Esse é semelhante às contratações correlatas, mas é tudo aquilo que é preciso ser feito que não envolve uma contratação. Então, sim, se eu preciso fazer um curso e eu vou fazer esse curso com servidores internos, tipo, eu e Matheus vamos dar a aula para resolver essa contratação. Isso vem para esse item e não para aquele item de contratações correlatas, porque a gente vai resolver com recursos internos. Providências a serem adotadas pela administração, previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à adequação do ambiente do órgão, preciso adequar uma sala para receber um mobiliário. Faz parte daí. E a capacitação de servidores, hoje empregados, para fiscalização e gestão contratual. É um campo facultativo. Quando forem necessárias providências acessórias da contratação, para que seja possível a instalação ou a utilização de determinado objeto. deve-se consultar outras unidades do Senado quanto à contratação pretendida, quando o órgão técnico julgar necessário. Quando for necessária a adequação do ambiente, elaborar cronograma com as principais atividades necessárias, inclusive com a indicação das unidades responsáveis pelos ajustes apontados. Considerar a necessidade de capacitação de servidores. Então, o que é isso aqui? Enquanto eu estou estudando a solução que eu vou comprar, eu estou estudando o contexto. Estou comprando uma empilhadeira. Eu tenho lugar para colocar a empilhadeira? Não. Então, enquanto eu faço a contratação da empilhadeira, eu já falo com o pessoal do patrimônio, da infraestrutura, para falar, eu preciso de uma sala para guardar. Tinha até um exemplo que alguém trouxe aqui da inviabilidade da contratação. Durante o estudo técnico preliminar, você percebe que você é incapaz. Ah, a gente queria contratar. Era um sensor que identificava alguma coisa, acho que, de reconhecimento facial. E daí, durante o estudo técnico preliminar, a gente chamou arquiteto, engenheiro, pessoal da polícia, e tudo para conversar, para entender a solução que a gente estava querendo colocar como solução a ser contratada. Aí, nessa conversa, o engenheiro falou, mas, espera aí, isso precisa de quanto de altura? E precisava de três metros, e a entrada do Senado tinha um metro e meio. Se não fosse um engenheiro na reunião do estudo técnico preliminar, a gente teria contratado uma coisa que precisava de três metros e ninguém nem tinha pensado. Então, aqui é, vamos planejar para ver se o que a gente quer contratar, o Senado realmente é capaz de receber a câmara. Possíveis impactos ambientais. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugios, quando aplicável. A lei traz esse título aqui, possíveis impactos ambientais. Deixa eu ter certeza que... Isso. A lei traz possíveis impactos ambientais, o Senado trouxe esse título bem grande, que é o título que já explica o que você precisa escrever. E esse é um campo facultativo, porque nem sempre se aplica. Aqui eu trouxe uma explicação de como preencher a sessão responsáveis, essa é uma questão que o pessoal sempre questiona. Quem a gente considera que deve ser responsável pelo estudo técnico preliminar? Eu, que elaborei, o meu chefe, vamos supor que eu sou do órgão técnico. Eu elaborei, meu chefe deve assinar. O diretor, por exemplo, eu sou da área de tecnologia da informação. Eu elaboro, eu sou técnico preliminar, meu chefe imediato também, e o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação também. E daí, o ideal também é que o demandante dê o ok, porque o demandante tem uma necessidade e eu, que sou órgão técnico, estou escolhendo uma solução. Se eu não falo para o demandante da ciência, aí a gente contrata tudo, entrega para o demandante, ele fala, mas isso daqui eu não queria não, não serve, devolve, não dá. Então, o demandante, ele precisa ter ciência, no mínimo ciência, melhor ainda, se for de acordo, do estudo técnico preliminar. Aqui você vai colocar o CPF da pessoa. Essa hora, lá no Senado, a galera não gosta muito, e daí, quando eles ligam para a gente, agora já diminuiu, mas no começo, mas eu vou ter que pedir o CPF da diretora da Secretaria de Comunicação? É. Eu vou ter que pedir o CPF da diretora-geral? É isso mesmo. O pessoal não gostava muito, mas é isso mesmo. E esse é o futuro. O governo federal decidiu que todo executivo federal vai trabalhar dessa forma. eles estão migrando todas as assinaturas para o Gov.br, todos os documentos para o Gov.br, e você faz isso a partir do seu CPF e a gente adotou também. Esse é um ponto sensível para a definição. Quando a gente fez lá a nossa proposta, a gente escreveu quais são os riscos, quais são os problemas que a gente vislumbra, esse era um deles. Mas, mesmo assim, a gente decidiu manter. E esses dados do CPF aparecem para todo mundo? Não. Inclusive, está aí para vocês. O meu e do Matheus. Na verdade, aparece. Eu tinha que tirar isso daqui. Nem tinha pensado nisso. Porque eu não coloquei planejamento. Aqui, os responsáveis. Está aqui. Eu preciso tirar. Bem lembrado. Eu vou abrir para vocês verem, mas eu acho que quando você imprime, quando você publica o PDF, é porque aqui eu estou no modo de edição. No modo de edição, eu vejo. Quem tem a permissão para editar, vê o CPF dos responsáveis. Mas, quando você publica, ele mantém só o nome. Depois eu mostro lá para vocês. Eu vou publicar esse e a gente vai lá para conferir. Então, é isso. E daí vem a declaração de viabilidade para relembrar a conversa de ontem. O que ele exige aqui? Ele me dá três opções. Informe abaixo a viabilidade do objeto desse estudo técnico preliminar. Caso o projeto seja inviável, é obrigatório informar a justificativa. E daí ele dá três opções. Essa equipe de planejamento declara viável esta contratação com base nesse ETP. E daqui a gente colocou a justificativa da viabilidade. Não. A viabilidade é obrigatória. Você justifica quando você diz que é inviável ou inviável parcialmente, com as restrições. Lá a gente diz, no nosso ADG, ele deve trazer um posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade que se destina. Você tinha perguntado o que é a viabilidade. Olhando aqui, a gente percebe que é. Esta solução resolve aquela necessidade? Além disso, quando eu fui ver se é preciso fazer alguma coisa, eu percebi que o Senado é capaz de receber empilhadeira? Porque lá eu disse, olha, é preciso fazer uma obra. Essa obra vai demorar dois anos, então, ela é inviável agora. Entende? Ou então você coloca, esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação, e daí você justifica a restrição, ou esta equipe de planejamento declara inviável, e justifica porque você considera inviável. E depois você tem a possibilidade de acrescentar anexos, e sempre tem a possibilidade de criar campos novos, caso seja desejado. É isso. Dúvidas? Está mais fácil? Não é um bi... Ele é trabalhoso? É. Mas quando a gente tem um guia, um mapinha, ele fica mais simples, não é? De elaborar. Cinco minutos. Deixa eu ver para onde eu tenho que ir agora. Então, quais foram... Quando a gente foi trazer, fazer a proposta de adoção, a gente fez um projetinho, levou para a diretora-geral, e daí a gente sempre faz. Olha, a nossa proposta é essa, quais são os benefícios, mas quais são os aspectos que a gente precisa, você precisa levar em consideração, enquanto tomadora de decisão. Quais impactos que a gente vislumbrava. O primeiro, trabalhamos em casas políticas, era a questão da casa política e a transparência. Todos os ETPs ficam disponíveis no Compras Gov? Não necessariamente. E daí, como que a gente tem usado? A gente elabora o ETP no sistema. A gente publica, mas não é obrigatório a publicação. A gente recomenda a publicação para fazer parte do banco de ETPs do Brasil. mas a gente baixa o PDF e leva para o nosso processo interno. Ele é 100% transparente? Sim, por conta da lei da transparência. Qualquer pessoa que quiser pedir acesso ao processo de contratação consegue. Mas a gente não publica todos pelo sistema. Essa é uma escolha que a gente teve, que vocês podem ter. O Executivo Federal não pode fazer essa escolha. A regra deles é diferente. Então, a gente decidiu usar o sistema, porque o sistema é muito bom, ele facilita a elaboração do ETP, a gente tem acesso aos ETPs do Brasil todo, a gente colabora com os nossos ETPs quando a gente decide publicá-los. Mas todo o nosso processo corre no nosso processo interno do Senado Federal. Usos do CPF, eu já falei para vocês, e a questão do ETP digital e ETP no Word. Faz diferença? Gente, sistema por sistema, não. Você pode muito bem pegar o que a ETP digital tem, baixar, fazer um modelo lá para a sua câmera, e falar para a pessoa, usem esse modelo no Word. Não vai ter diferença nenhuma. A diferença de adoção do sistema é poder participar desse banco de ETPs, que é incrível. Certo? Essas foram os principais pontos que a gente considerou de... poderiam ser possíveis atritos nessa tomada de decisão. TR. Eu não falei de TR. Assim como a gente fez um manual do estudo técnico preliminar que eu passei, item por item com vocês. A gente tem o nosso manual de elaboração de TR, que eu compartilhei com vocês também. Se vocês acharem que querem entrar no TR e passar item por item, vocês me falam que a gente ainda tem tempo na sexta-feira. Mas, se não achar necessário, o documento está lá, vocês vão elaborando e vão lendo. Que é um guia bem desse jeito aqui. Está bem simplificado. Se vocês sentirem necessidade, mandem no WhatsApp. que daí a gente passa pelo TR. Pode falar. Ou podem pedir agora também. Cadê o... JB? Está vendo? Para fazer a elaboração do TR pelo GOV, eu preciso ter feito o ETP lá dentro também? Ou dá para entrar e fazer só o TR também? Faz sua pergunta de novo, por favor. O ETP vai ser a base para o meu TR. Para fazer dentro da plataforma, lá no Compras GOV, eu preciso ter feito o ETP correspondente lá dentro? Ou faz independente também? Ah, independente. Se você quiser usar só o TR, você usa só o TR. Você não precisa ter elaborado o ETP, não. Você pode usar os módulos separadamente. Eu não sei se ele já migra informações do ETP para o TR. Deixa eu mostrar para vocês o sistema do TR. O do TR, ele é legal também? Porque... Ele tem tipo uma minuta. O próprio texto já está minutado. O ETP, ele tem o campo em branco. O TR, além dos campos, ele já tem uma minuta de texto. Esse aqui é o termo de referência para elaborar. Então, você entra, tem informações básicas. Qual a categoria, igual aquele lá. E daí, ele sempre traz... Essas orientações são muito mais amplas dentro do sistema de TR do que no de ETP. Daí, ele explica tudo, gente. Como que você vai elaborar? É um ponto de partida para definição do objeto e condições da contratação. Ele vai ter variação de conteúdo. Ele fala aqui, quaisquer modificações nas partes em preto, sem marcação de itálico, devem ser necessariamente ser justificadas nos autos. Sem prejuízo de eventual consulta ao órgão de assessoramento jurídico. Os itens desse modelo, destacados em vermelho e itálico, devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão ou entidade pública contratante, segundo o critério de oportunidade e conveniência. Então, no TR, ele explica muito detalhadamente como que você vai preencher. Aí, vamos lá. Definição do objeto. Isso daqui é a mesma coisa lá do começo. Aí, ele traz aqui. Aquisição do objeto tal nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas nesse instrumento. Aí, ele traz algumas notas explicando. Ai, cadê? Aqui em cima. Notas explicativas tais. Aí, o número um. A tabela abaixo é meramente frustrativa, podendo ser livremente alterada. A justificativa para o parcelamento ou não do objeto deve constar do estudo técnico preliminar. E daí, ele explica o que é o parcelamento e de onde você vai buscar a tal informação. Então, o sistema do TR, ele é muito completo e já tem uma minuta de termo de referência que já passou pela análise jurídica do Executivo Federal. Mas ele traz. Se você for alterar o texto preto, passe de novo para uma assessoria jurídica. O que você pode alterar é a parte vermelha. E esse modelo, ele é geral para todos os usuários ou é algo que foi criado pelo Senado só? Não, esse daqui é o original do sistema. Se você entrar com o seu login e senha e abrir um novo TR, ele vai abrir exatamente assim. Esse daqui, o outro, eu que criei. E daí, você tem que buscar o do Senado 5 de 2022. Esse daqui, não. Qualquer pessoa vai entrar e já vai estar assim. Então, ele já está todo minutado. Aí tem aqui, a fundamentação da contratação. E tem todas as notas explicativas, explicando tudo. E é excelente, porque ele vai estar sempre atualizado. Se mudar alguma coisa na lei, se mudar alguma coisa na instrução normativa do Executivo, vai estar. Então, mesmo que vocês não utilizarem 100%, já é uma minuta muito bem elaborada que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Beleza? Dúvidas sobre o TR, pedidos? Eu acho... Eu achei um PDF desse e coloquei na pasta do Drive também. Se eu não fiz isso, eu posso fazer. Porque daí vocês não precisam entrar no sistema para ter acesso a essa minuta. Deixa eu ver. Não. Não tenho. Mas eu vou baixar um desse para vocês terem acesso ao texto completo. Beleza? Então, vamos lá para o Mentimeter. Vocês conseguiram entrar naquele... Esse aqui. Esse aqui. Mandei o link para vocês no grupo. Podem entrar pelo link. Ou... por aqui. Pronto. Quando chegar em 30 pessoas, eu começo. Pronto. Bem, depois da nossa conversa de DFD, ATP e TR... A pesquisa de preço vai ser agora, mas vamos pensar aqui nos três primeiros. Comparado a percepção que você tinha de elaborar esses documentos. Melhorou. Ixi, Maria. Vamos ver se melhorou. Depois eu comparo. Se facilitou ou não. Acho que piorou, gente. Vocês estão achando mais difícil agora que eu expliquei? A ideia era estar tudo lá assim, mas sejam sinceros, tá? Se estiver difícil mesmo, pode falar. Alguém quer comentar onde que encontra dificuldade ainda? Sugerir como a gente pode facilitar a vida de vocês mais ainda nos cursos? Se tiver, se lembrar aí, pode falar. A qualquer momento. A gente vai fazer um quiz. Valendo uma caixa de bombom. É para levar a sério. Certo? Eu vou trazer a caixa de bombom amanhã. Responder certo e mais rápido, né? Tem que responder certo e mais rápido. Então, bora. Todo mundo entrou? Está valendo uma caixa de bombom. É hora de levar a sério a aula. Mas chegou a 37. Foi? 38, 39. Bem. Eu vou sempre passar para frente quando chegar em 39. 40, foi? Qual o objetivo do DFD? registrar e especificar uma necessidade, solicitar a contratação de um objeto específico ou analisar o mercado e mostrar a melhor forma de atender a necessidade. muito bem, muito bem. Olha, tem 12 pessoas aí que ainda não entenderam. Por quê? O objetivo do DFD é demonstrar a necessidade. a gente não quer solicitar um objeto específico. A gente pode solicitar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é demonstrar a necessidade. Certo? E a gente também não faz análise de mercado na hora de elaborar a DFD. A gente só fala o que está precisando e por que está precisando. E eu acho que é ar-condicionado, mas tem que justificar por quê. Próxima pergunta. Chegar, chegou. Quando chegar a 39, eu passo. Foi. Qual artefato tem como objetivo definir os requisitos de uma contratação? DFD, ETP, TR ou pesquisa de preço? Gente, eu que errei esse. Agora que eu percebi que eu usei o termo errado, vocês estão certos. Olha, infelizmente, a pessoa que vai ganhar errou essa. E eu peço desculpas, porque realmente a resposta correta é o ETP. Quem define o requisito da contratação é o estudo técnico preliminar. O TR define o requisito do objeto a ser contratado. Errei. Errei. Exatamente, errei. Gente, o bombom vai ser injusto hoje. O que eu faço, hein? Vou ter que trazer o bombom para cada um. Parabéns, mas parabéns para a turma. Parabéns para a turma. Eu não tinha me atentado ao meu erro. Vocês estão de parabéns. É isso mesmo. Parabéns aos 21 que acertaram o que é o ETP. Vocês estão tão bons para passar em concurso, viu? Isso daí é pegadinha de concurso. Vai. Quem elabora o DFD? Parabéns, turma. Parabéns. Muito bem. É isso mesmo. Órgão requerente ou demandante, né? É o solicitante. O órgão técnico é aquele que a gente chama que tem expertise para fazer o estudo, para definir o objeto. E acho que é a última. Não, tem mais duas. Quem elabora o estudo técnico preliminar e o termo de referência? Isso nos nossos exemplos, né? Eu vou ter que mudar essa pergunta também. Parabéns para a maioria da turma, mas quem colocou órgão requerente não está errado. O executivo considera que quem elabora o estudo técnico preliminar é o requerente, mas a gente acredita que não necessariamente o requerente é quem tem expertise suficiente para fazer isso. O médico não precisa fazer o estudo técnico preliminar, ele precisa saber o que é necessário, né? ou o vereador não precisa saber qual vai ser a cadeira, mas o gabinete precisa saber que está precisando reformar os estofados. Eu vou precisar alterar essa pergunta também, mas parabéns. Última pergunta. Qual artefato deve apresentar a análise de mercado? termo de referência, DFD, pesquisa de preço ou estudo técnico preliminar? quem colocou o ETP está correto, quem colocou pesquisa de preço, eu entendo a confusão, mas na pesquisa de preço a gente não está analisando o mercado, a gente está fazendo uma pesquisa de preço. quem colocou TR? Eu queria entender por que que acha que no TR deveria ter análise de mercado. Ah, confunde com a cotação. Tá. E por que também a gente não passou todos os itens, né? Ah, não, a gente até passou, mas muito por alto. É, não. A análise de mercado mesmo, quando eu vou para o mercado entender quem são os fornecedores e quais são as soluções que existem no mercado, isso é lá no estudo técnico preliminar. Na pesquisa de preço, eu faço uma pesquisa de preço, eu não estou analisando o mercado, eu estou fazendo uma pesquisa para um objeto específico. E no termo de referência também, eu trago o resultado da minha pesquisa de preço ali para dentro, porque eu já tenho o objeto definido, então eu não tenho o que analisar o mercado mais. Certo? Gente, eu vou trazer um bombom para cada um, porque cabe recurso em umas duas que eu fiz errado. E amanhã, vocês se preparem, porque amanhã vai ter uma valendo dois caixas de bombom, um para o primeiro lugar e um para o segundo lugar, e essa eu revisei antes de vir para ter certeza que não tinha nenhum erro. Certo? E é do curso inteiro, amanhã no fim do dia. Mostra quem ganhou, assim, para ver como é que fica. Vamos ver quem ganhou. Lembrando que quem ganhou errou uma. a Roberta. Quem é o Skids? Olha lá. Olha só, gente. Parabéns. Está lá dentro, mas está prestando atenção. Está vendo, não é? Você trabalha com contratação? Você trabalha com contratação? Ah, e já pode trabalhar, viu? Cadê o presidente? Pessoal, é isso. Vamos para o lanche e a gente volta com o Matheus. Obrigada. Obrigada. Última parte do dia. Tem uma conversinha gostosa sobre pesquisa de preços. Passar um pouquinho pela legislação. normativos e boas práticas. Então, para começar, a importância da pesquisa de preços no processo de contratação, os parâmetros previstos em lei, o conceito de cesta aceitável de preços, aí a gente para para perguntas, depois, rapidamente, parâmetros previstos em lei para obras e serviços de engenharia, porque tem uma pequena diferença, o cálculo do valor estimado da contratação, perguntas, novamente, orçamento sigiloso e cuidados durante a pesquisa que eu trouxe para vocês. Então, nós já vimos lá na aula de ontem, sobre a visão geral da nova lei, que o Estado age em supremacia porque age em nome da coletividade, por meio da administração, para atingir o interesse público. E, para isso, então, precisa de adquirir bens e serviços dos particulares por meio de contrato administrativo, que é fruto de uma licitação. E o contrato administrativo é um ajuste de acordo de vontades com interesses opostos, porque o privado visa o lucro. E aí nós temos esse cabo de guerra entre o poder público e o fornecedor. O fornecedor quer maximizar o seu lucro e o poder público busca economicidade, eficiência, então, até porque o dinheiro público ele é finito. E quanto menos se pagar pelos bens e serviços adquiridos, maior a quantidade de bens e serviços que o Estado poderá dispor para atingir o interesse público. Então, qual que é a finalidade da pesquisa? É permitir ao poder público que identifique o valor real do bem ou do produto de uma pretensa contratação, de forma que o preço a se pagar seja justo e esteja compatível com a realidade do mercado. Então, não é papel do poder público também impedir que as empresas tenham lucro. Não. O poder público quer apenas que o preço seja justo e compatível. E, quando a gente tem, por exemplo, uma licitação em que os fornecedores agiram em conluio, muito provavelmente o preço não é justo, porque ele está acima do mercado. E, se está acima do mercado, ele não é compatível. E isso também, eu não sei vocês, mas na minha vida privada também é assim. Eu quero apenas que o preço seja justo. não tem nada pior do que você chegar, aí você está tomando uma cerveja lá no churrasco e tal, aí alguém te pergunta, quanto você pagou por isso? Você fala, dez. Poxa, eu vi ele ontem na promoção por seis. Eu fico irritadíssimo. Poxa, podia ter pago seis. E não interessa se eu tenho dez ou não, se aquilo vai me fazer falta ou não, mas eu quero pagar sempre um preço justo. E outra coisa, na minha vida privada, eu tenho, por exemplo, um controle de gestão de estoque das minhas coisas. Por exemplo, cerveja, eu não pago preço cheio nunca, porque eu sempre deixo lá um estoque razoável, que eu não preciso ficar indo urgentemente lá buscar uma cerveja no mercado. Eu tenho lá. Então, na hora que surge uma promoção, eu vou lá e compro, coloco no estoque, aí surgiu o outro, compro. Então, essa ideia, eu acho que a gente consegue visualizar no nosso cotidiano, porque também a nossa renda é finita. Assim também é com o Estado. Então, no processo, lá no artigo 23, parágrafo 1º, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Ele fala no processo licitatório, mas aí a gente tem que lembrar lá do artigo 72, que fala que o processo de contratação indireta, que compreende os casos de inegibilidade de dispensa, deverá ser instruído com os seguintes documentos. inciso 2, estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Então, quando a gente... Daí a importância que eu falei lá na aula anterior também, da gente ter uma visão geral da lei. Porque, se você vai lendo a lei e não faz as conexões, pelo artigo 23, é no processo licitatório que se faz pesquisa de preço. Lembrem do 72, inciso 2. Então, a gente pode concluir que, tanto nas licitações, quanto nas contratações diretas, a gente tem que fazer pesquisa de preço. E o artigo 23 diz que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. considerados preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. nem sempre existe economia de escala ou, em determinado momento, aquela economia de escala deixa de existir na prestação de serviços ou aquisição de produtos. Por exemplo, se você vai comprar uma quantidade pequena de determinado produto, pode ser que o frete coloque o preço muito acima do que, de fato, aquele produto vale. Mas aí você vai enchendo o caminhão com diversas quantidades daquele produto. E aí o frete vai sendo diluído, você tem uma economia de escala. No momento em que ele precisa do segundo caminhão, opa, você deixa de ter aquela economia de escala, volta a ter um preço maior até que você enche o segundo caminhão. Então, a gente tem que acompanhar isso também. E aí a importância do processo, a importância da pesquisa de preço para o processo de contratação é justamente essa questão do preço justo. tendo um preço justo, você vai ter sucesso da aquisição com a economia ao setor público. É diferente se você chega ali na drogazil, pede uma novalgina, compra lá um pacotinho de novalgina. É diferente de você... Quer dizer, espera-se que o Ministério da Saúde, ao comprar alguns milhares de caixas de novalgina, não pague o mesmo do que você que está lá comprando uma caixinha. Preço adequado para a instituição e para o fornecedor. O fornecedor tem que ser bem remunerado, ele tem que ter lucro. O Estado, ele age em supremacia, mas ele não age com tirania. Nós precisamos do mercado privado. O Estado precisa do mercado privado. Inclusive, quanto mais desenvolvido o mercado privado, menor a necessidade de presença do Estado. Nós precisamos atingir o equilíbrio do mercado. O Estado, por ser um grande consumidor, ele pode ter políticas para... ele pode ser um indutor de desenvolvimento de novos mercados. Mas, em um momento posterior, tem que se buscar um equilíbrio no mercado, e esse equilíbrio é por meio dos entes privados. Quando a gente tem o preço subdimensionado, nós temos o risco do fracasso do processo, pois não há interessados em fornecer, além disso, temos retrabalho pelas unidades competentes, que terão que refazer o procedimento, e, por fim, e mais danoso, é o prejuízo da falta do objeto. Porque, lá no início, alguém escreveu no seu documento de formalização de demanda, que aquele objeto era necessário para atingir algum objetivo. Ele tinha uma expectativa de recebimento daquele objeto, e isso vai ser frustrado porque a pesquisa de preços foi subdimensionada. Então, a gente também não gosta de subdimensionado. Agora, é uma situação menos pior do que aquela que a gente tem que evitar sempre, que é o preço superdimensionado. Nós, como gestores públicos, não podemos permitir a abertura de processos de contratação com preço superdimensionado. Por quê? Vai ter uso indevido de recursos públicos condano ao erário, isso causa ineficiência administrativa, porque deixa de fazer outra ação que beneficiaria o interesse coletivo, e, pior ainda, risco de responsabilização dos servidores envolvidos. Então, eu acredito que a Juliana já tenha falado com vocês, mas a gente precisa refletir sobre o objetivo de cada artefato no processo de contratação. A gente precisa ter consciência que o legislador não está querendo apenas a burocratização do processo. A pesquisa de preços não é você coletar três preços de qualquer maneira, jogar no processo e dizer está aqui, cumpri a formalidade. A gente tem que buscar atender o objetivo. Eu trabalhei em um setor lá no Senado Federal que era responsável por fazer uma ratificação da pesquisa de preços realizada pelo órgão técnico. Então, o órgão técnico lá tem a expertise temática, entende do objeto, ele especifica o objeto no termo de referência e ele mesmo faz a pesquisa de preços. Aí vai para um outro setor que já é na fase de instrução e esse setor ratifica. Eu trabalhei nesse setor. Imagina como é gostoso a gente ficar devolvendo o processo para as outras áreas. Todo mundo me amava. Quem é esse Matheus aqui? Aí, um tanto de ligação e tal, gente que não podia me ver no corredor. Mas, se está errado, está errado. Uma vez eu devolvi uma pesquisa de preços por causa de quatro centavos. Não sou eu que tenho que corrigir os quatro centavos. E eu não estou dizendo assim, olha, está irregular. Não. Então, por favor, arrume. Porque, senão, a gente entra também numa subjetividade que, assim, tá, quatro centavos, eu aceito, vamos deixar passar. Um real. Ah, um real eu também aceito. Mil reais. O que é mil reais para você? Ah, está bom, pode passar. Então, assim, e aí fica subjetivo. Eu deixaria passar determinado valor e a outra pessoa não. Na verdade, a gente só tem, nesse caso aqui, nesse caso que eu estou falando, a gente só tem preto no branco. Ou está certo ou está errado. Aí teve uma vez que eu devolvi um processo que o cara, o diretor da área, disse que o papel de uma gramatura tal, o preço era igual ao de a gramatura X, era igual ao da gramatura Y. Aí ele devolveu, cheio de, aquele tom gostoso, quando você leu o documento, assim, a pessoa, e aí, dizendo que não, que estava tudo certo e tal. Aí eu apontei, camarada, a sua pesquisa tem uma ata de registro de preços em que o preço de X é diferente do preço de Y. Eu não sou especialista em coisa gráfica, não, mas eu sei que se eu for ali na gráfica e comprar o papel de uma gramatura X, é diferente da gramatura Y. E aí ele, não, é igual, porque isso se dilui na bobina. Não. E aí a gente teria um problema, porque o de menor gramatura ficaria superdimensionado. Aí quais são os parâmetros a serem utilizados, adotados de forma combinada ou não, pelo artigo 23, parágrafo 1º. O inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços, ou no banco de preços em saúde, disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. A última vez que eu entrei no portal, eu não vi ainda esse painel para consulta de preços, mas nós temos o painel de preços mantido pelo planejamento. Então, eu acredito que eles devam simplesmente linkar um no outro, porque o painel de preços já vem em desenvolvimento desde 2016. E aí, hoje em dia, ele já está bem funcional. E como que é o painel de preços? A gente entra lá, por exemplo, aqui eu pesquisei café em Minas Gerais. Aí ele me deu, eu pedi compra só de 2023, ele localizou 24 processos de compras numa quantidade de 47.500 unidades. ele encontrou o menor valor de 7,50, o maior valor de 23 reais. O que está dizendo aqui o inciso 1? Eu posso pegar o valor do café menor ou igual à mediana do item. Qual é a mediana? 14,50. Então, eu, como pessoa que gosta de ir ao supermercado, eu entendo que 14... Eu lá, fazendo o meu termo de referência, minha pesquisa de preço. Eu vou ao mercado e eu entendo que sim, 14,50 é um preço justo para café, torrado, moída, em pó, 500 gramas, primeira qualidade, etc. Aí eu poderia pegar essa mediana, fiz só essa pesquisa, 14,50, e coloco lá no meu processo de contratação. Estaria atendido o inciso 1. Ou eu poderia, inclusive, dizer, não, 14,50, eu vou ali no atacarejo, 14,50 é quando eu levo uma unidade. O preço de atacado, ele cai para 12,50. Aí eu mesmo poderia escrever isso, olha, a mediana está 14,50, mas entende-se que o preço justo para essa quantidade é 12,50. estaria perfeito também, atendido o inciso 1. O inciso 2, contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data de pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização dos preços correspondente. Aí a gente volta lá no painel de preços, mas, Matheus, o painel de preços não é de contratações públicas? É. O inciso 1 está dizendo para consultar o painel... Você vai diminuir a temperatura, não é? Hein? Você vai diminuir a temperatura ou aumentar... aumentar o quê? O vento ou a temperatura? Mais quente? Não, então, esse aqui, pelo amor de Deus. Aumenta aí na frente. Quem está aqui? Está com frio ou está com calor? Frio, não é? Deixa aí mais frio, Matheus. Aqui está bem frio. Está frio, não é? Está quente? Ar-condicionado é pior do que café na repartição, é ou não é? Entrar num consenso para ar-condicionado... Posso contar o seu caso? Rapidinho, só para descontrair. Chega um belo dia lá, na sala, Juliana sentava diferente para mim. Não, mas tem que contar o histórico de quantas vezes eu já vinha reclamando. Foi um dia do nada que aconteceu. Juliana tem um problema corporal que, se tiver 30 graus, ela está com frio. Aí, ela foi trabalhar comigo, depois de três meses de convencimento, e descobriu que eu gosto de ar-condicionado. Aí, ela comprou um higrômetro, que é aquele negocinho que mede temperatura e umidade do ambiente. Ela comprou três. Um para colocar na saída do ar-condicionado, um para colocar na mesa dela e um na minha mesa, porque, segundo ela, a mesa dela era mais fria que a minha. Nada adiantou. Ok, aí veio a pandemia, a gente esqueceu esse negócio, cada um na sua casa, ela lá torrando no sol, eu no ar-condicionado, no bem bom, beleza. Aí voltamos, agora a gente vai toda terça e quinta à tarde ao Senado. Aí a gente, um dia eu chego lá e estava uma sauna. Sério. Sabe quando você entra no ambiente e já fica aquela coisa preguenta, parece até que você está na praia? e ela estava com aquele Airpods Pro que veda o ouvido. Então, naturalmente, você fala um pouquinho mais alto. Mas aí, nesse dia, eu cheguei, sentei, só olhei para o ar-condicionado e ela, com o fone, Matheus, se você quiser, então me muda de lugar, porque eu não vou ficar passando frio. ela foi muito objetiva, incisiva, só que até o pessoal lá no final do corredor viu. Sutil. E aí, sutilmente, eu perguntei, me passa o número do seu computador, liguei no Prodazen e pedi para mudar, porque eu não tinha o que fazer. Aqui, no curso, na mesa de bala, ela tem intimidade suficiente, liberdade para falar do jeito que ela falou, mas na sala, não dava para eu não tomar uma atitude. Então, a gente mudou, mas agora ela está feliz. Estou satisfeito, consegui o que eu queria. Tive que gritar com o chefe na frente de 20 pessoas, aí eu consegui. Fica a dica. Fica a dica. Voltando aqui, deu uma melhorada já. Gente, o inciso 1 está dizendo para você pegar a mediana do item lá no painel de preços. Então, a mediana aqui é resultado de 24 processos de compras. Quando você pega o inciso 2, você está pegando uma compra. Essa é a diferença. Então, se eu fizer uma pesquisa no Comprasnet, aí eu verifico a contratação de café do município de Piedade. Isso é uma amostra. Aí eu pego uma de Sorocaba, outra amostra, tenho duas, e pego uma terceira, por exemplo, com fornecedor. Três amostras, pego a mediana e fechei minha pesquisa de preço. O inciso 1, não. O inciso 1, ele já está te dando a mediana porque ele é proveniente de 24 processos de compras, pelo menos nesse filtro que eu apliquei. Então, essa é a diferença entre os incisos 1 e 2. E é pelo fato de ser já um valor referente a múltiplas contratações que o inciso 1 permite que seja utilizado isoladamente. Lá no inciso 3, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítio de acesso. Então, são várias coisas aqui no 3. Pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e depois a outra opção sítios especializados ou de domínio amplo. E, no inciso 4, pesquisa direta com no mínimo três fornecedores mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação digital. no parágrafo e no 5, pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Esse regulamento ainda não existe. pela essência da lei, percebemos um direcionamento do legislador para que se utilize cada vez mais preços públicos, preços de contratações públicas, porque o preço licitado tende a ser mais baixo do que aquele do orçamento junto a fornecedores. só que os preços públicos, eles jogam o valor estimado lá para baixo. E, ao mesmo tempo que a gente não pode ter só fornecedor porque ele vai jogar lá para cima, eu, Matheus, não gostaria de ter uma pesquisa só com preços públicos, porque existe o risco do subdimensionamento, especialmente em um cenário em que a inflação está um pouquinho maior do que costumava ser. E também, a gente tem alguns itens que, sazonalmente, eles sobem de preço, depois eles descem. Mas temos itens que não estão descendo. quem gosta de azeite sabe o quanto que azeite subiu. Está um absurdo. Se a gente pensar num cenário pré-pandemia, é aumento na ordem de 150, 200%. e pode acontecer de você, o momento da sua pesquisa, captar as contratações públicas que foram realizadas antes de um aumento expressivo. Então, por isso, eu acho que não dá para negligenciar a importância de se ouvir os fornecedores durante uma pesquisa de preço. Ainda que você colete o orçamento e diga, não, esse orçamento está muito caro, eu vou desclassificar. Você pode fazer isso também. Aí, o conceito de... Então, para isso, para que a gente tenha um valor estimado que seja justo, que seja compatível com o mercado, nós adotamos o conceito de cesta aceitável de preços, que é o conjunto de preços obtidos em pesquisas com fornecedores, catálogos de fornecedores, bases de sistemas de compras, avaliação de contratações recentes ou vigentes do Senado Federal e de outros órgãos da administração pública, de valores registrados em atas de registro de preços ou, por analogia, com contratações realizadas por entidades privadas, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam desconsiderados valores que não representem a realidade do mercado. Então, a gente tem que ter uma análise crítica do que a gente está fazendo. Não basta a gente pegar, cumprir a formalidade e achar que está tudo bem. Nós temos que ter uma análise crítica. Vejam, eu peguei aqui eu peguei aqui, a pesquisa foi aparelho de ar-condicionado. Houve 48 processos de compras em 2023, na região de Minas Gerais. O menor valor foi R$ 1.298, o maior valor R$ 59.300. A média R$ 4.617,00 e a mediana R$ 2.908,00. Aí, lá no painel de preços, vem aqui listando cada uma das contratações que fazem parte do rol abrangido pelo filtro que eu coloquei. e aí eu achei lá o resultado 105,00 que, na verdade, esse item era um aparelho ar-condicionado, capacidade de refrigeração R$ 180.000,00 BTU. Por isso que ele custou R$ 59.000,00. Isso é um trambolho que faz o prédio inteiro. Então, assim, se a gente faz a pesquisa e não analisa criticamente a pesquisa, a gente vai ter valores distorcidos. Não dá para a gente comparar esse do comando do exército de R$ 1.298,00 com esse de R$ 59.333,00. Isso não pode estar na mesma cesta. Então, eu teria que aplicar mais filtros no painel de preços de modo que eu conseguisse localizar somente aqueles objetos que realmente guardam relação com aquilo que está sendo contratado. Até aqui, perguntas? isso tudo é vontade de terminar mais cedo para tomar uma cerveja, pessoal? Bom, aí lá para serviços de engenharia, o que muda? Muda que o parágrafo segundo estabeleceu uma ordem de preferência na pesquisa de preços. Lá no parágrafo primeiro, se a gente fizer uma análise mais harmônica do texto, também tem ali uma preferência clara pelo inciso 1, mas aqui está expressamente dito que vai ser nessa ordem. Então, para a obra de serviço de engenharia, conforme regulamento, valor estimado, acrescido de BDI e de encargos sociais, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. 1, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obras, ciclo, para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do sistema nacional de pesquisa de custos e índices de construção civil, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Então, primeiro, ciclo e SINAP. Depois, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, igualzinho lá do outro. Mídia, tabela, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. contratações similares feitas pela administração pública e pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Esse regulamento a gente ainda não tem. E aí, lá no parágrafo terceiro, nas contratações realizadas por municípios, estados e distrito federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Então, quando envolver recursos da União por meio de transferências voluntárias, vocês não podem usar outros sistemas, só os que estão listados. Mas, se for recurso próprio do município, pode ser que o município ou o Estado tenha algum sistema próprio e aí pode ser utilizado. o cálculo do valor estimado está lá na instrução normativa da SEGES, Ministério da Economia, número 65 de 2021, que é o ato que regulamenta a pesquisa de preços no âmbito do governo federal. Artigo sexto. Serão utilizados como métodos para a obtenção do preço estimado a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o artigo 5º. E o artigo 5º dessa instrução normativa é réplica do parágrafo 1º do artigo 23 da NLL. E, por fim, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. Com base no tratamento de que trata o CAPT, o preço estimado da contratação poderá ser obtido ainda, acrescentando ou subtraindo determinado percentual de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço. Então, eu posso coletar um preço e lá no Senado a gente chama de deflator, aplicar um deflator. A gente nunca no Senado colocou um acréscimo à pesquisa de preços, mas já subtraímos um percentual e denominamos essa subtração como aplicação de deflator. E foi bem sucedida a licitação. Era equipamentos de informática, eu acho que eram storage, e daí o Prodazen, que é a nossa área de TI, fez a pesquisa de preços, viu que a pesquisa apontou preços muito acima do mercado, aplicou um deflator de quase 50%, aí isso foi para a diretoria geral, a diretora geral chamou o diretor do Prodazen, amigão, você tem certeza? Ele falou, tem. Você banca, então, não vai fracassar? Não. Pode abrir o pregão que vai dar certo. E deu. Gente, é importante demais a gente conhecer o mercado. Eu fico com o coração partido de ouvir aqui de vocês, que vocês fazem tudo, que vocês têm que entender de tudo, porque isso é impossível. Um colega estava desabafando comigo, poxa, Matheus, o carro quebra, eu tenho que ir lá dar de mecânico, porque os caras não fazem orçamento, eles cobram para fazer orçamento. O ar-condicionado começa a pingar, eu vou lá, eu acho que é ali a mangueira e tal. Então, isso é muito, muito prejudicial. Claro que eu trazer o exemplo do Senado não resolve o problema. Seria utópico pensar que isso impactaria diretamente nos procedimentos de vocês. Mas apenas para ter uma luz no fim do túnel, o Senado, ele tinha um órgão central de pesquisa de preços. Dava muito errado, muito errado. Uma pesquisa de preços durava seis meses, porque a pessoa que pedia dizia, eu quero isso aqui. Aí ia para a pessoa fazer pesquisa de preços. Primeiro, você não sabe nem para quem mandar aquele negócio. Aí depois você descobre, a pessoa, o fornecedor responde, aí você encaminha para a pessoa que pediu, isso aqui te atende? Aí a pessoa fala, não, não atende não, essa especificação aqui não foi atendida. Aí volta, faz de novo. E fica nesse negócio e não vai para frente. Então, quando a gente colocou a pesquisa de preços para o órgão técnico, isso facilitou demais, porque as pessoas conhecem o mercado. É tão simples quanto a gente saber que o preço do azeite aumentou. Teve uma vez que o diretor da gráfica, aquele mesmo que fez a gracinha com a gramatura do papel, chegou para mim e falou, ele mandou um deflator com uma justificativa meio ruim. Aí eu falei, estou devolvendo para você robustecer a justificativa. Daí ele, Matheus, só tem fornecedor, não tem pesquisa com órgão público. Só tem fornecedor. e esses caras tomam isso que toda segunda-feira juntam ali no baço. Ele sabe disso. Uma área central de pesquisa de preços não saberia. Então, esse parágrafo segundo, ele permite ao agente público com conhecimento que não está descrito na lei e nem precisaria estar, olhando para a pesquisa, o agente público tem a faculdade de acrescentar ou subtrair determinado percentual. Claro, eu teria muito mais segurança em subtrair o percentual. Para acrescentar, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo. é a história do azeite. Peguei contratação pública do ano passado, vi que está tudo abaixo, inclusive eu posso verificar que os contratos estão sendo todos repactuados, e aí eu posso ir lá e fazer um... colocar um acréscimo ao valor de referência. Uma situação também que nós vivemos em conjunto foi durante a pandemia, preço do álcool, preço de luva. Se você pegasse preço de três meses antes, você não ia comprar nada. Parágrafo quarto. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. a gente utiliza um desvio padrão de 25... um desvio padrão que resulta num coeficiente de variação de 25%. Acima disso, a gente elimina. Lá no Senado. É, é esse aí. Parágrafo quinto. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente. Aí, um colega no intervalo estava falando, Matheus, lá a gente faz emergencial, a gente não coleta três orçamentos, não. Está errado. O artigo 72 fala que, para todas as contratações diretas, todas, 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 você tem que fazer a pesquisa de preço. e a pesquisa é com base em, no mínimo, três. Até poderia ter menos de três, devidamente justificado. Dúvidas até aqui? Comentários? Reflexões? Aí, lá no artigo 24, tem o orçamento sigiloso. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. quando é vantajoso utilizar o orçamento sigiloso? Eu não sei se é uma questão de vantagem, mas pode ser uma estratégia da administração pública. Porque, se você está seguro de que encontrou um preço justo, você colocar, divulgar o preço antes, é bom, porque aquele é o seu preço máximo. Então, você vai pagar menos do que aquilo, com certeza. Mas pode ser que você não esteja tão seguro assim. E aí, como existe uma certa insegurança, você, por exemplo, pegou lá os três orçamentos dos amigos que se encontram segunda-feira para combinar preço de licitação, está tudo mais caro, mas você não tem outro parâmetro. Aí você está meio inseguro. Aí você pode fazer o orçamento sigiloso, por exemplo. E aí você vai abrir a sua licitação sem o valor de referência. Para quê? Para que eles, já na licitação, apontem alguma referência a ser seguida. O Senado utilizou uma vez, mas por outras razões. Nós tínhamos um contrato, o Senado, muitas vezes, é notícia em um site especializado lá em Brasília, chama Metrópolis. O site fica acompanhando bastante a movimentação. e para evitar uma notícia, foi adotado um orçamento sigiloso. essa questão do orçamento sigiloso, inclusive ela vem, é anterior à nova lei, a nova lei agora positivou essa possibilidade. Mas, quando o Senado adotou, ainda era pelo 866, e tem que fazer um tanto de justificativa e tal, utilizar cordas, etc. Mas, teve uma vez que nós não adotamos essa estratégia, e nós estávamos há dois anos tentando fazer uma contratação de UTI aéreo. O Senado tem uma resolução que os senadores, quando estiverem fora de Brasília, eles podem ter remoção por UTI aéreo de onde eles estiverem, para onde eles quiserem, que geralmente é São Paulo, para o Sírio ou para o Einstein. E daí, em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, nós tivemos duas remoções muito próximas uma da outra, e isso gerou duas contratações emergenciais. Aí, nós ficamos dois anos trabalhando nesse processo, porque pensava de um jeito, o mercado não aceitava na hora que ia fazer a pesquisa, aí, nós ouvíamos o mercado, o mercado dizia que não ia dar certo, aí, depois, tentava de outro, voltou e tal, dois anos. Publicou. aí o Metrópolis lançou a notícia, e aí o presidente ligou para a diretora geral e falou, cancela. Perdemos dois anos de trabalho. E, se um senador passar mal, até hoje, teremos que fazer uma emergencial, porque não temos esse contrato. E o Senado sequer ia ter um dispêndio inicial, porque era sob demanda. só que a notícia era, o Senado vai gastar, sei lá, 600 mil, nem era tanta coisa, 600 mil, um milhão com remoção de parlamentares, sabe, não ia, aquele gasto não estava já empenhado, não era aquilo. Primeiro, o cara tinha que passar mal. Se a gente tivesse adotado essa estratégia do orçamento sigiloso, talvez a gente tivesse tido a oportunidade de, pelo menos, fazer o pregão. A gente não conseguiu nem fazer. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Ou seja, o orçamento sigiloso não cabe nessas hipóteses. E aí, para a gente finalizar, cuidados durante a pesquisa. Então, o primeiro deles, eu já apontuei para vocês relativamente à capacidade do ar-condicionado. Quando vocês forem utilizar o painel de preços, certifiquem-se de que o objeto pesquisado, os filtros aplicados, estão retornando resultados aderentes ao objeto que se pretende contratar. e essa aqui é uma dica que eu aprendi da pior maneira possível. Verifique as obrigações da contratada. Quando eu estava lá na coordenação de controle e validação de processos, ratificando pesquisas, claro que eu mesmo não analisava nenhum processo. A gente sabe como é que funciona. mas a responsabilidade a gente assume 100%. Daí, então, eu havia ratificado um processo de aquisição de televisores. O pregão restou fracassado. Significa dizer, houve interessados, mas nenhuma proposta foi aceita. as propostas foram desclassificadas porque os valores das propostas estavam acima do valor de referência. Então, as empresas que participaram foram penalizadas pelo Senado Federal por perturbarem a ordem do certame. Vocês têm esse hábito de penalizar empresa que deixe o lance final acima do valor de referência? Não? Pois penalizem. O Senado recebeu um acórdão inclusive específico para ele determinando, o TCU determinou que fosse cumprido o artigo 7º da lei 10.520 e considera, o TCU considera que o envio de proposta superior ao valor de referência no pregão é, sim, perturbar o certame. Então, essas empresas foram encaminhadas para o processo de penalidade. Hoje é a área que eu trabalho com a Juliana, nós que instruímos esse processo, fazemos a deliberação da autoridade competente, na época eu estava do outro lado. E aí chegou para mim, então, o processo para que eu me manifestasse, porque uma das empresas estava alegando que a pesquisa de preços estava errada. E aí eu parei para ver o processo e, de fato, estava errado. E eu escrevi que estava errado na minha resposta. contudo, o resultado de uma pesquisa errada com subdimensionamento deveria ser uma licitação deserta. Ao participar do certame e ofertar um lance, a empresa concordou com todas as cláusulas do edital, inclusive aquela que prevê que nenhuma proposta poderá ser acima do valor de referência. E, assim, então, mantém essa penalidade da empresa. Mas aí, isso é uma coisa, para fora, a solução está dada. Agora, vamos olhar para dentro. Qual foi o problema? O Senado ia adquirir televisores. Aí, a pesquisa de preços era lá na Ricarda Eletro, Casas Bahia, Magazine Luiza. Uma das fontes não pode ser um site de domínio amplo? Então, eles foram lá no site, pegaram lá, olha aí, 49 mil pechincha, aí, dez vezes no cartão ainda, gente, aí, maravilha. Aí, chegou lá, beleza, qual que é o erro nessa pesquisa? É uma TV a 85 polegadas, 8K, termo de referência, TV a 85 polegadas, 8K. O detalhe é que o Senado, lá na parte de obrigações da contratada, colocou que se o aparelho desse problema, a contratada tinha que retirar em até 48 horas. Tinha que instalar um aparelho reserva durante o conserto daquele que deu defeito. E, se não fosse possível consertá-lo em até sete dias, que trocasse o aparelho. Isso por 12 meses. Eu estou só adquirindo televisão? Gente, gente, depois que a gente parou para olhar para isso, aí a gente foi fazer uma varredura, a gente estava pagando 130 reais por pendrive que custava 40, porque tinha mais ou menos a mesma coisa. Depois que a gente parou, olhou, conversou, sentou entre as áreas, fez reunião, etc. pegou o histórico de problemas, porque televisão lá troca todo ano. Vocês precisam ver como que é. Televisão é um negócio assim, é pior do que café. É um negócio, café é coisa só da burocracia. Na parte parlamentar, o negócio é televisão. Então, depois disso, a gente eliminou essas obrigações supérfluas e passou a pagar mais barato pelos aparelhos. Não só aparelho de TV, mas periféricos de informática, etc. Coisas que estavam tendo preço muito elevado em razão das obrigações que o Senado estava imputando a contratada, inclusive obrigações essas não comumente encontradas no mercado. O particular quando vai lá e compra TV, não existe isso. Você tem três meses de garantia legal, mas, em regra, nove meses de garantia do fabricante adicional, totalizando 12 meses. E, salvo engano, sete dias, o vendedor, ele só se responsabiliza, eu acho que se der problema em sete dias. em sete dias, aí você pode ir lá e pedir, eu quero outro, nem ligou. Passou disso, oitavo dia, garantia legal. Aí você vai lá, leva lá na eletrônica, quem já passou por isso sabe o dessabor que é. Fica 30 dias lá o cara para fazer o orçamento, depois ele fala que a peça vai chegar daqui a 60, e você pensa, meu Deus, ainda nem terminei de pagar. Beleza. E, a última, a última dica que eu deixo para vocês é que analisem de forma completa as informações coletadas. E isso ainda pode ser conjugado com a dica que eu dei de ouvir, sim, os fornecedores. Ainda que você receba preços que você sabe que estão acima do mercado, que você os receba e os desclassifique, não utilize, mas você pelo menos tem ali, olha, eu pesquisei, eu encontrei, etc. Isso é importante, pessoal, porque o Senado, o nosso plenário, que também sofreu com os atos do dia 8 de janeiro, a gente tem aquele carpete azul. Quem aqui conhece o plenário do Senado Federal? Coisa linda, não é? Aquele carpete é um tom de azul especial. Então, ele é fabricado para o Senado. Você não encontra aquele carpete pronto, o rolo, para comprar. E o Senado só pode trocar o carpete durante recesso parlamentar, porque o plenário fica inutilizável. dessa vez, como foi em janeiro, a gente conseguiu fazer um emergencial e trocar ainda durante o recesso. mas a troca anterior era para ter sido em 2015, eu acho. E foi o seguinte, não estava, acho que em 2014, não estava prevista a troca. antes de 2016, antes daquela emenda à Constituição que instituiu o teto de gastos, é a emenda 19, de 2016, eu acho. Antes dessa emenda, não sei quem aqui se lembra dessa época, tinha uma corrida no fim do ano para gastar orçamento para não ter que devolver. Uma das coisas que a gente não entende muito na lei de orçamento público. Mas aí, então, a gente sabe que existia aquela corrida, muitas vezes se gastava sem planejamento, contratações oportunistas, lá no Senado tinha um camarada, um diretor lá que ele andava com termos de referência aqui no paletó, aí, de repente, vai sobrar orçamento, opa, devolve não. Aí, e fracassou aquela licitação, opa, o cara ali andava com termos de referência prontinhos, só esperando a hora. E aí, houve a venda da folha de salários dos servidores do Senado. Aí, o Senado vendeu metade para a Caixa, metade para o Banco do Brasil. E aí, entrou um recurso que não estava previsto e nós não tínhamos tantos projetos assim. Isso no segundo semestre de 2014 ou 2015, não lembro. Mas aí, alguém teve a brilhante ideia, vamos trocar o carpete, porque a gente empenha esse ano, escrevem restos a pagar, quando eles trocarem, a gente liquida e paga. correram com o termo de referência e tal, a especificação, beleza. Aí, na hora da pesquisa de preços, eles puseram lá prazo para entrega, 60 dias. Era o prazo entre a licitação e o início da substituição, 60 dias. aí, eles receberam os orçamentos, mas todos, todos, todos os orçamentos expressaram que o prazo mínimo seria 90 dias por conta da cor. Aí, o diretor-geral da época vira e fala, mas nós somos o Senado. Abriu a licitação, deu deserto. Quem é que vai participar com o prazo de 60 se eu levo 90 para fabricar esse negócio? Então, às vezes, ser o Senado Federal não é o suficiente para que as empresas mudem as suas plantas e coloquem equipamentos novos, contratem gente para trabalhar à noite para te entregar em 60 dias. Se tivesse ouvido o mercado, nós não teríamos sequer feito a licitação ou poderia ter feito a licitação para contratar a instalação em julho. no recesso do meio do ano. Perguntas, pessoal? Gente, esse tema foi um dos temas mais calorosos lá em Divinópolis. Pesquisa de preços. A gente, de cidade pequena, a gente está com pesquisa de preço. Aquela história de fazer a pesquisa de preço, as pessoas não respondem. O que é muito também em questão de supermercado, é você ir lá na gôndola, marcar, seria a forma correta, não? Como proceder quando você não consegue respostas dos fornecedores? Cidade pequena, ela, os comerciais não respondem o e-mail, respondem só por WhatsApp. Tipo assim, essas formas, formas de fazer essa pesquisa. Qual seria a forma mais confiável, mais segura de se fazer? você vai tentar o painel de preços, o painel de preços vai ser importante para todos os municípios, e quanto mais municípios estiverem dentro do Comprasnet, melhor, porque a gente vai ter uma massa de dados maior. A questão da pesquisa com fornecedores, você pode pesquisar em loco? Pode. O servidor pode obter um orçamento em loco ou pode ver o preço na gôndola. Agora, resta saber se o preço da gôndola reflete a realidade para a quantidade que você pretende. Se é uma pequena quantidade, você precisa de três quilos de farinha, o preço da gôndola está ótimo. Você vai em três mercados e vê o preço dos três, não tem problema nenhum. começa a ficar mais complicado quando a gente quer comprar no atacado e pesquisa no varejo. Essa conta não fecha. E essa visão que você tem dessa dificuldade com as empresas, ela é comum também nos grandes centros. Porque, por exemplo, lá em Brasília, nós temos Senado, Câmara, Superiores Tribunais já são mais uns cinco, sete, mais 37 ministérios, 42, mais as Secretarias de Governo do Distrito Federal, vão botar aí mais umas 20, 62. A gente tem ali uns cento e pouquinhos órgãos públicos, cada um querendo fazer a sua pesquisa de preço. então imagina, você é dono de papelaria, você vai ter que dispor de dois funcionários só para atender telefone e responder e-mail com orçamento, sabendo que se quer é uma contratação, isso é só para fins de pesquisa de preço. Então, essa má vontade do ente privado, ela tem uma razão de existir também. Mas aí, por exemplo, eu uma vez, eu já fui chefe de um serviço que fazia a cotação de preços, aquele segundo momento lá no Senado. E aí eu selecionei uma estagiária que não tinha experiência alguma para ser uma estagiária, porque ela tinha uma voz de mel. Ela era um doce de pessoa, falava assim e tal, e eu falei com ela na entrevista, Marina, você vai ter que ligar para fornecedor. É uma pessoa muito inteligente também, então, eu tive o cuidado de falar bastante da vaga para saber se ela queria encarar esse desafio, porque era uma vaga que ia, por vezes, utilizar menos da capacidade que ela tinha, eu tinha outras atividades para passar para ela, mas ela ia ter que fazer também o feijão com arroz. E daí eu falei agora, Marina, a gente tem que fazer isso, você vai ter que entrar em contato com o fornecedor, o fornecedor tem má vontade, então você vai ter que ganhar o fornecedor no telefone. E ela encarou o desafio. Foi a minha melhor estagiária, ficou dois anos no estágio, depois foi contratada como terceirizada lá no Senado, depois como comissionada, passou esses dias no concurso do hospital Sara Kubitschek, e fez até um post emocionado, eu pelo menos me emocionei agradecendo a minha participação e tal, enfim, mas eu resolvi o meu problema assim, pegando uma pessoa extremamente educada para poder falar com o fornecedor e para poder explicar para o fornecedor a importância de participar daquela pesquisa, etc. Mas assim, é muito complicado porque é o que eu te falei, imagina você fornecedor sabendo que se quer vai ser contratado ter que colocar funcionário seu para ficar respondendo pesquisa? Vocês respondem pesquisa de satisfação? Vocês voam pela Gol aí chega lá aquele meiozinho, compense a sua emissão de carbono, venha fazer parte da nossa pesquisa, vocês respondem? É cansativo? É cansativo responder pesquisa, não é? Aí é a mesma coisa. Mas pode sim ir no local e coletar, não tem problema nenhum. E se você não atender a recomendação do órgão jurídico, depois a procuradora vai em cima de você. vai em cima de você. Só de procurador é um problema. Pessoal, mais alguma dúvida sobre pesquisa de preços? Juliana, teve uma dúvida enquanto eu não estava aqui. Era dúvida sobre o plano anual de contratações. O que acontece se você tiver que contratar alguma coisa que não foi incluída no plano de contratações? Quem perguntou? Está aqui? Então, o Senado adota uma sistemática um pouco diferente. Eu contei para vocês. E como nós temos reuniões regulares do nosso comitê de contratações, que é a nossa instância de governança, existe a possibilidade de alterar o plano de contratações. então, eu posso contratar algo que não está no plano? Não. Mas eu posso submeter de forma extemporânea uma solicitação ao comitê e solicitar que uma contratação, por exemplo, seja feita naquele mesmo exercício? Posso. O comitê dando ok, aí entra no plano, aí eu posso fazer o processo da minha contratação. Aí vai depender como que o seu poder vai normatizar o plano de contratações. Porque o Poder Executivo Federal, por exemplo, ele normatizou que você tira a primeira foto em 31 de março, 1º de abril, na verdade, do ano anterior, essa foto vai ser utilizada para a elaboração da proposta da lei orçamentária anual, depois você tem um prazo de revisão em novembro, em que você pode alterar. Depois disso, eu não sei como é que fica. A última vez que eu pesquisei era o que eu disse, tirava uma foto lá em novembro, colava na parede e pronto. Batia a palminha, tinha inauguração do plano de contratações e ele ficava lá. O Senado, não. O Senado, mensalmente, ele tem a revisão do plano, porque também é o seguinte, nós tivemos lá a elaboração da lei orçamentária anual, mas se uma das contratações, por exemplo, não vai ser realizada, significa que vai ter uma sobra de dinheiro. E também existe uma sobra em relação ao valor de referência da contratação, que é o valor que você tem que dá disponibilidade orçamentária, e o valor efetivamente contratado, porque 99,9% das contratações do Senado são por pregão, ou seja, eu faço a disponibilidade orçamentária aqui, mas eu vou gastar isso aqui. Então existe ali um decréscimo de 25, 28% em relação ao estimado e contratado. Então tudo isso vai gerando sobras no orçamento ao longo do ano. E aí, para evitar aquelas contratações oportunistas, então, ok, teve uma sobra, qual é a outra contratação importante? Ou, nem vamos falar de sobra, teve uma necessidade imprevisível, surgiu uma necessidade neste ano. Eu tenho que adequar o meu plano de contratações. É muito interessante, quem fez a administração aqui? Planejamento é algo estático ou é algo dinâmico? Dinâmico. nós temos que importar os conceitos da administração geral para a administração pública. Planejar as contratações não significa engessar o meu planejamento. O planejamento, ele tem que ser dinâmico. então, quando os órgãos de vocês ou as instâncias superiores forem normatizar o plano de contratações, indiquem para elas, olha, a gente precisa ter mecanismos de atualização desse plano ao longo do exercício, senão ele vai virar uma mera lista de desejos. e lá no Senado, o nosso sistema integrado de contratações, inclusive, ele vai pegando essas sobrinhas e vai indicando o que está tendo de sobra. O comitê, ele pode, por exemplo, autorizar uma contratação apenas a instrução da contratação, sem a reserva orçamentária. Seria uma contratação, por exemplo, com prioridade 2? Vamos ver se sobra alguma coisa, que daí ela entra. O nosso sistema também calcula o pró-rata, porque, às vezes, a gente, por exemplo, tem uma listação que vai ser investimento e custeio, ela está programada para julho, mas se ela atrasar de julho para dezembro, significa que o custeio que estava 6 dozeavos vai ser 1 dozeavos. Então, isso vai gerando sobras no orçamento. É muito importante que nós tenhamos mecanismos de controle permanentes não visando somente o controle pelo controle, ou para o aprimoramento, mas também para a otimização do recurso. Nesse ponto, a emenda, eu acho que foi 19, de 2016, aquilo foi fantástico, porque aí parou esse negócio de vamos gastar no fim do ano, precisamos empenhar. o Senado pegou o orçamento lá daquele ano, congelou, e aí era aplicado o reajuste pela inflação, então pronto, a gente sabe quanto a gente vai ter, a gente conseguia se programar, etc. e tal. Foi muito bacana o que aconteceu. Mas está respondido? O que é que... Bom, essas informações você pode encontrar no nosso portal da transparência, você entra lá em senado.leg.br, transparência e prestação de contas, licitações e contratos, planejamento das contratações, plano de contratações anual. De cabeça, material de expediente é algo em torno de 600 mil, equipamento de informática, nesse ano, nós renovamos parte do parque de microcomputadores, acho que foi 12 milhões, mas, enfim, a gente tem... Grande parte do orçamento do Senado é custeio. Então, aí o valor do orçamento total lá na transparência também você acha. Eu não sei te dizer o orçamento total, não. Referente a contratações de investimento é algo em torno de 60 milhões. De investimento. Aí tem o custeio que eu não sei te dizer. mas a gente não executa isso tudo, não. Por quê? Porque acabou aquele negócio das contratações que saíam do bolso. Já que eu tenho aqui quatro minutinhos até as cinco horas, contar para vocês aqui. A gente teve uma contratação... Posso fazer uma colocação? Naquela hora que você falou sobre as cotações de preços, que... Ah, só é quatro centavos, só é um real e tal. É importante que quando a gente for fazer uma cotação, a gente usar como se fosse comprar algo para nós. está comprando algo para você. Você compraria para aquele preço? Para ele estar usando isso? Quando você for cotar algo para o órgão público? Desculpe, eu não entendi. A gente vai usar como se estivesse comprando para nós como parâmetro de decisão ou lá na hora da cotação? Não, na hora da cotação ali. Você quer dizer para o comerciante que é um particular? Isso. Não faça isso. É? É. Ele tem que ter a informação. Porque o órgão público, a gente está pensando pelo lado da economicidade. Mas, por outro lado, tem muito órgão que não paga. Recebe o objeto e não paga. Tem um risco ali inerente a contratar com o órgão público. Então, eu penso que você tem que se apresentar enquanto órgão público. Ah, não, não. Eu falo assim, órgão público. Eu falo assim, você, quando for comprar algo para o órgão público, você se colocar como se estivesse comprando para você para não lesar o órgão público. Entendeu? Ah, então, aí é como parâmetro de avaliação. Isso, isso. Sim, então. Aí, beleza. Para você ter o mínimo erro possível. É. Caso você errar. Aí é o caso do... Eu acho que vale a... Por isso que a gente precisa de pessoas que entendam do assunto fazendo a pesquisa de preço. Porque aí, se você sabe que o preço do azeite está X, se um comerciante te mandar um preço Y, você vai saber que ele está inflacionado. Teve um colega aqui que falou de uma mortadela. Ele sabe que estão colocando a mortadela três vezes o preço. E aí, então, é importante você conhecer o mercado que você está pesquisando. Agora, você não vai... Esse parâmetro vai ser para você avaliar de forma crítica. Você não vai poder documentar isso. Só com parâmetro mesmo. Ah, sim. Para você poder errar o menos possível. Isso. Mas isso serve para questionar. Às vezes, chegam os preços estranhos que a gente vai pelo senso comum e fala, um pendrive não custa 200 reais. Aí, você bate o olho, você pensa, eu não pagaria isso. Vamos ver o que está no processo. Por que está esse preço? Isso vale como questionamento, como análise. Você não vai escrever, ah, o meu bom senso diz que não. Depois, você vai buscar ali documentação para demonstrar que esse preço não está razoável, não está regular. Mas é algo que a gente deve levar em consideração, sim, o nosso bom senso de mercado. A Juliana, ela é igual ao Sherlock Holmes. Então, eu acho que, às vezes, acende uma luz assim nela, que ela vai ver o processo inteiro, a gente traz para frente. A gente acha cada coisa, viu? se eu bem entendi o que ela quis dizer, vou fazer uma releitura. Com o seu senso comum, você percebeu que pode ter alguma coisa ali. Aí você avalia com lupa, e aí você, a partir do que está documentado, você vai identificar determinadas falhas e vai fazer determinados questionamentos. se chega lá para o presidente assinar. Eu estou comprando um pendrive por 500 reais, tem que acender o negócio ali. Ah, eu esqueci do videozinho, gente. Aquele vídeo lá, é. Gente, quem é que assina aquilo lá? Tomara que não seja daqui. Mas não é não, eu não lembro de onde é aquele vídeo. Mas é isso mesmo. A parte de pesquisa de preço foi bem esclarecedora para mim. Mas na minha cabeça, na parte de compras, eu ainda não consigo diferenciar a pesquisa de preço da cotação. Na pesquisa de preço, eu tenho que evidenciar toda a parte do compras, do compras para o órgão público, como para o fornecedor, mas eu ainda não consigo diferenciar da parte do orçamento. Teria alguma coisa, vamos assim, prática para exemplificar? Você pode ir procurando aquele videozinho, por favor? Hã? Eu acho que está em Araripina ou André. Eu tentei buscar com a palavra Instagram no grupo. A diferença de denominação, eu trouxe como uma proposta didática para que vocês entendessem que são momentos distintos. A pesquisa de preços, ela busca obter o valor estimado. E o Senado, desde 2015, fazia a cotação de preços, que era uma seleção do fornecedor a partir daquele valor estimado. E isso, a lei acabou positivando, porque quando ela coloca que tem que fazer um aviso, publicar o aviso, ou adotar o sistema de dispensa eletrônica, ela também está dizendo o seguinte, mesmo nas dispensas, a gente não vai mais ficar como era na lei 866, que era só com a pesquisa. Porque na lei 866, para cumprir a lei, bastava pegar os três orçamentos e ir lá e contratar o de menor valor. então o que a nova lei está dizendo é, faça o seu orçamento, mas faça a seleção do fornecedor também nas dispensas. O que é a seleção do fornecedor na licitação? É o pregão, é a concorrência, é o certame em si. O que é a seleção do fornecedor em uma dispensa? É o aviso, a publicação do aviso do edital, recebimento de propostas ou a adoção do sistema de dispensa eletrônica também para recebimento de propostas. Então essa é a diferença, você sair da coleta de orçamentos para o recebimento de propostas comerciais. Assunção de obrigações pelo particular. Melhorou? Sim, já tem. Mandei? Mandei? Obrigado. Chegou, não. Não? O do TikTok, mandei pessoal para você. Não? Ah, o TikTok? Não, esse TikTok é de ontem. Ah, é? É. O TikTok aparece nessa casa durante meses fora do alto, mas felizmente encontrou. E o contato de 18 de 2023, tem coisa que eu vou falar com o óculos, porque parece que não muda na realidade. Tem aqui, eu estou falando de um contato com um pagamento efetivado. Não é emprego, é pagamento. Se estiver errado, é o que a câmera vai ter que se ficar muito, isso é o 1 a 1 pós-MS-0909 da OE-X, o valor da unidade, 2 mil reais. 1 a 1, 2 mil reais. Eu fiz uma pesquisa rápida. Uma pesquisa rápida, 47 torrenta. Caso Bahia, 104 reais. Não vale muito, não. Calma a cadeia de 3 metros. 5 mil propriedades. Mas eu vou falar de um milagre, valor 4 milhares. A conta desse carro custa, em média, 45 reais, se você sentir. E vossa excelência, acreditou o pagamento de 5 mil e ao menos. Tem mais. Expiação de tomada núltima. Agora, pagou uma expiação, 2 mil e 600 reais. Vou te falar quanto custa agora. 46,97, 59,28, 82,15, quanto preço, um ácido que eu vi. Tem mais. Acabou não. Uma luz impede. Sabe o que é uma luz impede? Uma luz impede, ó. Como uma luz impede? Ele recebe o óxido. Agora, adquiriu 100 unidades, valor 100 unidades, valor 100 unidades, valor 1, 2 mil e 140 reais. Eu vou falar desse aqui, ó. Uma luz impede. Essa denúncia vai colocar a assinatura de novo como minha. E essa vai ser a primeira vez, né? De agora em diante, essa dúvida seria um. Isso é uma dúvida, minha assinatura. Porque como eu já falei, eu disse que o Pai, Vossa Excelência, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai e o Pai. O Pai, 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 o Pai. Claro que nós não tivemos um problema de pesquisa de preços ali, né? Essa não é a questão. Mas é tão exorbitante o valor que qualquer pessoa com o senso comum consegue saber que ali tem maracutai. Existe uma pesquisa de preços no processo. Não sabemos. De onde, como, em que lugar, em que momento no processo de compra chega nesse lugar? É na proposta da empresa? É na pesquisa de mercado? Adigitei errado, coloquei um número a mais no final. De onde vem? Como? Juliana, teve um amigo meu que me falou que no órgão dele tinha gente fazendo contratação sem três orçamentos. Teve um outro amigo que falou que tem gente prorrogando contrato emergencial. Eu falei que era um amigo. É um estudo de caso, vamos pensar. Na minha cidade aconteceu de uma licitação de uma geladeira. Se eu não me engano, pagaram nove mil reais na geladeira. Só que você olha a geladeira e você fala não tem nada de mais na geladeira. Pesquisando hoje a geladeira, ela custa por volta de três, quatro mil reais. Então, daí você olha assim e fala, espera aí, nove mil. Os vereadores pediram a cópia do processo que tivesse as cotações. Todas as cotações da época. Quer dizer, o sistema que gerou as cotações para eles, que eles cadastraram, é um sistema pago. As cotações estavam, tipo, oito, nove, oito. Só que você olha a cotação da geladeira, tipo, um ano depois, agora está quatro. É assim, a gente não sabe se cotou, e como provar que só cotou com aquelas. Não, a gente tem que ter cautela, porque, claro que isso aqui que a gente viu é algo totalmente exorbitante, é algo que ultrapassa a razoabilidade. Agora, movimentos de mercado, de tecnologia, isso é comum. A gente, eu, logo que, eu acho que foi 2020, estava na pandemia, foi ser lançado o PlayStation 5. Aí eu estava meio assim e tal, eu jogo videogame todo dia. Aí eu estava meio assim, aí, de repente, veio um e-mail da Magazine Luiza, promoção e tal, aí comprei. Foi R$ 4,600. Rapidamente, ele esgotou na pré-venda e não teve mais. Ele subiu para oito em dezembro, no Natal. Aí, de repente, passou um tempão na pandemia com preço altíssimo, porque estava sem, e, de repente, ele começa a baixar, porque os semicondutores começam a retornar à normalidade lá à produção e tal, e ele começa a voltar ao preço normal. Então, se você captar, se você entrasse no sistema e captasse lá o PlayStation 5 durante o momento em que ele estava em falta no mercado, você ia obter preços muito próximos a R$ 8 mil. Ao passo que, poucos meses depois, com o retorno à normalidade, você já encontraria nas lojas por R$ 4,500. Então, depois que acontece, é complicado. A gente tem que lembrar do contexto, como estava. Isso, é o que eu falei para o vereador da época, que está, ele falou assim, mas, nossa, pagou super caro. Eu falei, você tem que ver a realidade da época. Se, nessa época, os produtos de... a linha branca estava cara, tinha perdido o imposto, o que aconteceu, não sei. Só que, assim, até você provar tudo isso, o vereador está lá e fica. A gente fica meio num beco sem saída para tentar justificar, porque você entraria nisso. Você entra em sites que têm a pesquisa do mesmo bem lá, chutar um buscar pé da vida, não teve essa oscilação no buscar pé, e você fica... Espera aí. Está estranho. Aí já começa a complicar a situação. Eu lembrei... Alô. Essa questão da pandemia... Eu lembro que foi 2020. No final de 2019, a gente ensinou uma ata difícil de preço para a luva de látex. era R$ 20,00 a caixinha. Aí veio a pandemia. Assim que começou a pandemia, a empresa mandou o documento para a gente, dizendo, olha, se vocês quiserem acionar a ata, eu não dou conta de manter o preço. Eu peço para que vocês revisem o preço. É revisão? Com o reequilíbrio. É, que façam o reequilíbrio de preço. Para aumentar o preço, eu consigo entregar para vocês por R$ 70,00. Aí ela mandou os comprovantes, a gente fez toda a pesquisa de preço de mercado e realmente tinha subido. Aí a gente reequilibrou. Aí quando passou a pandemia, aí teve um momento depois que baixou, daí a gente pediu o reequilíbrio de volta. Mas acontece. Então, assim, isso é uma denúncia, antes de ser oficialmente denunciada, isso é uma denúncia no plenário. e toda a análise, toda a averiguação que deve ser feita tem que levar em consideração o processo que está escrito e o contexto. Aí tem que olhar. Eu vou até fazer uma ressalva aqui, que eu não fui atrás disso, não sei a veracidade, não sei se foi notícia. Eu só achei legal o videozinho para poder mostrar. Agora, antes de passar a palavra para ele, que levantou a mão, interessante essa questão da luva, entrando também no que você falou, a questão da visão do particular, você enquanto pessoa física. Eu sabia desse aumento de luva também, porque eu estava fazendo compra para a minha casa durante a pandemia. E lá a gente estava comprando uma luva nitrílica para a menina que ia lá fazer a limpeza da casa uma vez por semana. E a luva nitrílica, que ela subiu de 80 para 230. O pacote com 100 unidades. Então, assim... E, gente... Quem quiser ir, pode ir. A gente não tem mais nenhum conteúdo hoje. Mas quem quiser ficar para um bate-papo, é muito bem-vindo. Essa questão de pedido de reequilíbrio econômico que a Juliana falou, é uma coisa que, inclusive, nos deixa, muitas vezes, de mãos atadas, ou nos deixava, mas, por iniciativa da Juliana, a gente até está revendo alguns procedimentos. porque a empresa é obrigada a comprovar as suas alegações. Isso está lá na Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99. Aí, a empresa, essa daí, obteve o reequilíbrio. Mas vamos supor que a empresa, ela tem lá, ela ata com a gente, luva de látex, aí ela pede o reequilíbrio, a gente tem absoluta certeza do aumento que houve em função da pandemia, não por um, eu ouvi dizer, mas pela realidade que nós estamos vendo no mercado. E a empresa não comprova a alegação. Posso conceder o reequilíbrio? Não. Porque o pedido foi incompleto. Porque ela não demonstrou o verdadeiro impacto desse aumento de preços na proposta comercial dela. O nosso órgão jurídico entende o seguinte, e se essa empresa tinha estoque? E aí, então, o que o nosso órgão jurídico nos obriga a fazer? Ela tem que demonstrar que efetivamente houve uma mudança na equação econômica e financeira do contrato. como que ela demonstra? Juntando, por exemplo, a nota fiscal do distribuidor dela, demonstrando que ela adquiriu aquelas luvas. Ah, mas ela poderia também ter o estoque, adquirir novas, mas está me entregando aquilo que ela tinha de estoque. Tudo bem. Aí a gente não entra nesse mérito. Mas eles pedem essa documentação. O efetivo prejuízo. Aí a gente ficava assim, gente, mas... E aí a gente ficava numa pena de determinadas empresas, porque a gente sabia que eles estavam com razão. Mas a gente, cauteloso, para também não ser acusado de uma possível advocacia administrativa, como se a gente estivesse defendendo o interesse do particular, a gente não... a gente não deferia. Aí agora a gente modificou o procedimento, colocamos no nosso ato interno o que tem que ter, e aí, se a empresa não comprovar a alegação, a gente retorna e pede para... retorna à gestão dizendo que a documentação é insuficiente para a deliberação. Aí, para quem sabe, ler um pingo é uma letra. Mais perguntas? Alguém queria fazer uma pergunta, um comentário? Eu ia falar o seguinte, para o Pilar do Sul. Vai nessas... Não sei se foi três empresas, só que ofereceu a cotação para a compra da geladeira. Pode ir até eles. Pedir que na época em que foi comprado para a Câmara, você pega a nota fiscal da Câmara, vai até lá. Nessa época, quantas geladeiras você vendeu? Me dá suas notas fiscais. Se lá tiver quatro, três, dois, só a da Câmara tiver nove, o Ministério Público acabou provando. Agora, ele falou que foi obtido num sistema, num software que eles assinam. O Senado assina um que chama Banco de Preços. Ele busca dentro do Comprasnet e do sistema do Banco do Brasil. e aí ele te dá em uma forma mais amigável o preço. O seu é algo parecido? Entendi. Estranho, não é? É, e o frete de uma geladeira é caro. Mais alguém? Bom, amanhã, para quem está saindo, nove horas da manhã, para a gente poder terminar, respeitando o horário pessoal. quem é de outra cidade, pode fazer reserva no hotel JWF, para curtir o happy hour com direito à dança, karaokê, não é? Matheus, a minha dúvida é quanto... não sei se configura isso ou não, mas pagar é adiantado. Para contratar algumas coisas, mais especificamente serviços, nós tivemos lá no setor de compras, um conflito com o jurídico de determinar se estaríamos ou não pagando adiantada. Exemplo, vamos contratar armazenamento em nuvem. É uma solução. Em TI, na hora de pesquisar, tem um problema. porque as empresas grandes que estão consolidadas e oferecem serviços seguros, em geral, você faz uma assinatura daquele serviço. O que você faz, você cadastra ali, um cartão, alguma coisa assim, ele já libera para você na hora, mas, de fato, não tem alguém ali conversando contigo por e-mail e tal, vai assinar e tudo mais. Tem os termos lá no contrato e tudo mais. Mas aí, veio uma mensagem de impeditivo. Falei, olha, você não pode fazer esse tipo de contratação porque está pagando adiantado e tudo mais. E não chegamos a um meio termo que as duas partes concordaram. Infelizmente, houve ali uma interpretação literal da 866. Isso foi com base na 866, se parecer. Infelizmente, houve uma interpretação literal. A subscrição de licenças de software, ela é paga antecipadamente. Então, o poder público, ele tem que entender que, apesar de agir em supremacia e fazer um contrato administrativo, em determinados mercados, ele vai ter que se submeter à regra do mercado. e, então, lá no Senado, subscrição é paga, sim, antecipadamente. Desde a 866 não tem problema e eu acho que agora, com a nova lei, ficou melhor ainda. Eu vou dar uma pesquisada hoje à noite, amanhã eu trago para você se encontrar. A assinatura de periódicos também é antecipada. antecipado. Subscrição de licenças de software. Agora, o software, quando é assim, a gente faz, por exemplo, um contrato de 12 meses, prorrogável por mais 12. E aí, a gente paga antecipado referente a 12 meses. Então, também não é assim. Seria com cartão? Não, é nota de empenho. Empenho. Crédito em conta. Mas a assinatura faz com o cartão. Como é que faz a assinatura? a gente pede para um representante, pede para um representante da empresa. Pessoal, a gente pede para um representante da empresa, por exemplo, a Adobe. A Adobe, ela tem diversos representantes comerciais. Se ela tem diversos representantes, significa que a competição é viável. Fazemos uma licitação, então, para a Adobe, para o pacote completo da Adobe. Aí, participam lá três, quatro representantes. Esses representantes dão os valores. A gente emite a nota de empenho para o representante vencedor, emite a nota de serviço, ele ativa a assinatura junto à Adobe. A nossa relação jurídica é com o representante comercial. Mas a gente paga, sim, adiantado pelos 12 meses. Como que a gente faz isso? Justificando pela economicidade, porque esses softwares também permitem o pagamento mensal, mas o pagamento mensal é mais caro do que o pagamento anual. Então, a gente opta pelo pagamento anual e assume um risco que é pequeno nesse caso, porque é um contrato de adesão do ponto de vista da administração aqui do Senado Federal junto à Adobe. O Senado não tem como dizer não, essa cláusula aqui eu não aceito não. Todos nós nos submetemos, Apple, Adobe, Microsoft, elas coletam o que quiser da gente. porque na hora que você ativa o seu celular, está lá, você concorda com os termos e condições. Se você não concordar, amigo, vende, vai chorar na cama que é lugar quente. A empresa não está nem aí para você, nem para você particular, nem para o Senado, aquele que vai mudar o mercado. Também não, também não, se quiser comprar, compra, se não quiser, não compra. É um contrato de adesão. Rapidinho. o risco é muito pequeno. Por isso que o pagamento antecipado é permitido. Também se você for fazer um curso no exterior, eles não vão aceitar você pagar o curso depois. Pago pela administração pública. A administração pública vai ter que pagar antes. Nós não usamos o cartão, mas no caso de curso no exterior, por exemplo, é ordem bancária. também. Então, paga antecipado e é isso. E a justificativa é que a empresa não se submete ao regime jurídico administrativo do Brasil. No caso da Adobe, por exemplo. Aproveitando esse gancho de software, o Senado tem aquisição dos Teams, da Microsoft, e foi solicitado para a nossa equipe, inclusive do ILB, para a videoconferência, a plataforma Zoom. Nesse caso, como que funciona? Porque já existe uma plataforma contratada e vai ser uma outra. O Zoom tem certas funcionalidades que não estão presentes no Teams. E o Zoom, ele, e essas funcionalidades estão muito atreladas à educação à distância. Então, você consegue, eu não sei, pessoal, eu tive pouco contato nesse processo, foi só uma consultoria que eu fiz lá, pessoal, mas você consegue dividir a turma em grupos, como se você estivesse aqui no presencial e fizesse, vocês seis se juntam aí e vão fazer tal caso, vocês seis aqui, vocês seis ali. E aí, o Zoom, você consegue fazer isso também. o Teams não. Eu acho até que agora o Teams está incorporando. O Teams, o Microsoft Teams é o seguinte, era um produto da Microsoft de segunda categoria, para não dizer terceira, qualquer software de videoconferência era melhor que o Teams, e aí veio a pandemia, os órgãos todos usando o Office, quando não o Office 365, que já era todo pensado na nuvem, e de repente, tem uma ferramenta aqui, o Teams une o WhatsApp, para você não ter que ficar tirando o celular dez horas da noite, vendo o que seu chefe está mandando. Então, tinha serviço de mensagem instantânea, compartilhamento de arquivos, e ainda tinha a videoconferência, que era uma bela de uma porcaria, lá em março de 2020. Só que a Microsoft veio aprimorando esse software, esse aplicativo. Então, hoje, eu acho que ele já tem até a funcionalidade de você desmembrar em salas diferentes. Mas, não sei como que está isso, como que está funcionando. Mas, de qualquer maneira, quando a gente adquiriu o Zoom, apesar de haver essa possível sobreposição, a justificativa foi essa funcionalidade adicional. E, tendo em vista que a demanda partiu do ILB, o nosso órgão de educação. Não adianta eu querer funcionalidade de educação se eu trabalho na diretoria de contratações. Mas, como foi o ILB que pediu, a gente conseguiu contratar. Pessoal, muito obrigado pela paciência. amanhã, às 9 horas, a gente está de volta para o nosso último dia. Obrigado. Obrigado.